Uma honra galera, é um prazer ter vocês mais uma vez conosco em volta da nossa fogueira É uma honra poder ter esse cara aqui, pô É muito legal mesmo porque a gente cresceu mais ou menos junto, apesar dele ser mais velho que eu Eu sou o mais novo da mesa de novo Pô, brincadeiras à parte É muito legal ter o doutor aqui com a gente E eu tô muito feliz em poder passar pra vocês essa história de vida dele, que é muito, muito legal Não deixe de se inscrever no canal Assinar lá o sininho Ele fala assinar, mas faça como quiser, entendeu? Deixe seu like, compartilha, porque a gente quer passar pra vocês, como eu sempre costumo dizer aqui Sem modéstia alguma, o conteúdo é muito legal E tenho certeza que dentre os mais de 50 episódios, tem muita coisa pra você aqui no Storycast E eu sou o Fernando Santos, capitão aqui do Storycast Eu, assim, é um pavio tenente do podcast Mas, tá chegando já, não é pra ter de matar, tá ficando mais velho, né? 54 54 Bem conservado É isso aí, não, tu tá bem, tu tá bem, tá mais magro Cabeça de 30 É, eu acho que de 17, né? O teu tardio É isso aí Amadurecimento tardio Amadurecimento tardio é o seu Galera, é um prazer ter aqui, em volta da nossa fogueira Doutor Márcio Alves Tanuri Aí, ó, Alves, Alves ninguém sabia, é Nem eu lembro Eu sou o péssimo que vou falar Doutor Tanuri Nem Márcio, cara Nem Márcio, tá ligado, só o Tanuri Dentre tantas coisas que ele faz Ele é chefe do Departamento de Saúde do Flamengo E médico do UFC Brasil Não Brasil, né? Do UFC América do Sul, né, doutor? Sim, é, na verdade, esse ano eu tô fazendo 21 anos que eu trabalho no Flamengo Então, desde 2002 Vai ligar, tá ligado aqui 21 anos só de clube, né? E, pra mim, o que eu falo, né? Minha história no Flamengo é muito mais do que uma profissão, um trabalho, um emprego, né? Eu normalmente digo assim Pra mim, é uma carreira, né? Porque eu comecei em 2002 como estagiário Me lembro disso como se fosse hoje No ano seguinte fui contratado E comecei a trabalhar, né? No pré-mirim, no mirim E durante ali, minha residência Trabalhei um ano no esporte olímpico E depois ali voltei pro futebol No Flamengo mesmo, aquela parte No próprio Flamengo Porque o horário da residência, né? Acaba que era incompatível com o futebol Que a residência médica, sua formação Tende a ter cargas horárias ali mais inflexíveis Teve o R1, né? Então vocês estavam falando de patente O patente baixo Sem sombra de dúvida, né? Eu acho até que a gente tá brincando com isso Mas o esporte, ele te dá muita disciplina Eu acho que tem uma coisa ali Quase que de um militarismo, né? De horários e uniformes Tem o uniforme da concentração Uniforme de jogo Uniforme ali do hotel De viagem, enfim Mas aí eu fiquei um ano Isso foi em 2004 Se eu não me engano 2005 E aí eu fiquei um ano no esporte olímpico Trabalhando no basquete Porque fazia minha residência E era o horário ali de 6 às 10 da noite Então saia do hospital Direto ali, né? Eu fiz a residência na Universidade Federal Do Rio de Janeiro Lá na Unirio E eu saia de lá direto pra Gávea E terminava 10 horas da noite A gente dava um migué Saiu umas 9 e meia Né? Por quê? Eu ia pro recreio Que a gente tinha acabado de inaugurar, né? A Black House Que foi a primeira equipe, né? De MMA Com o primeiro centro de treinamento Que era Tinha uns caras Que estavam ali começando o esporte, né? Anderson Silva Minotauro Minotouro Feijão Paulão Zé Aldo Treinou lá também Mas como é que tu conheceu esses caras, doutor? Tu já fazia o trabalho Enfim Vou 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 explicar, né? E aí eu ia pra lá O treino era de 10 a 1 da manhã E aí no dia seguinte Eu voltava Os caras são bocadinhos 10 a 1 da manhã, cara E tava lá Muita loucura Ninguém viu E aí por isso que eu digo Só voltando Vou falar dessa história Que eu vejo como uma carreira Porque eu passei por tudo isso Voltei pro futebol, né? E virei ali o coordenador Médico Das categorias de base E subi pro profissional E acumulava as duas questões Em que ano isso, doutor? Eu subi pro profissional Óbvio, né? Que eu lembro como se fosse hoje, né? Foi em 2006 E inclusive a gente fez uma pré-temporada Com o Valdir Espinosa Lá na Granja Comaria Então isso foi inesquecível Porque foi minha primeira pré-temporada, né? Meu primeiro ano profissional Então assim, foi marcante Eu nem lembro Você tava nesse grupo? Eu tava, eu tava Foi meu último ano de Flamengo Que a gente ganhou a Copa do Brasil Não foi meu último Não, isso mesmo E já entrou então com... Pegando título, né? Não, já chegou Não, mas esse começo aí Foi uma rocha Foi uma pego Esse começo aí Foi o que eu digo Eu fui moldado, exatamente Não é nome que ele conhece Eu já vi de tudo no Flamengo Não vim dessa época Porque já em 2002 Quando ele chegou Pra fazer estágio A chapa tava explodindo Em tudo quanto é lugar também Não é isso? Começou na base Mas sempre respinga lá embaixo Óbvio Sempre respinga Em 2002 A gente Não chegou nem perto De classificar no Carioca Não é isso? E no Brasileiro A gente Se salvou no último jogo Com o gol do Felipe Melo Contra o Inter de cabeça Isso Porra, então Já chegou lá Sabendo como é que funciona O trabalho É E aí Cheguei no profissional em 2006 Fiquei lá há anos Em 2000 Fim de 2014 Temos hoje Enfermagem Psicologia Psicologia Tudo isso Então Do clube inteiro Não Só do futebol profissional Não Do futebol todo Do futebol todo Eu acho que Eu acho que O preparador físico O preparador físico E do Joinha Que já trabalha O Joinha famoso Famoso Ele fez ali Apresentador do combate Tudo Você não comprou A faixa preta Então Com certeza Ele vai conhecer Esses dois Que no meio da luta Todo mundo conhece Até porque São pessoas ímpares Por isso que eu faço Questão de reconhecer Eu acho que Gratidão é muito importante E eu trabalhava Com eles Eu já atendia Então o Rogério Mandava muitos E já era treinador Desses caras todos Era o preparador E ele me mandava Muitos atletas Já Alunos Ele mesmo Eu já acompanhava ele E o Joinha Era meu paciente Então eu acho Que eles dois Tinha uma cabeça A frente do tempo Naquele momento Eu enxergava isso também E a gente Quando começou Foi um momento Isso foi em 2004 Foi um momento Que começou Que deu um boom Aqui depois em 2011 Quando teve o primeiro UFC Aqui no Brasil Só em 2011? Que foi aquele primeiro UFC Aqui no Brasil Já vinha vindo Mas Ou seja Isso Estamos falando de 2004 Fim de 2004 Para 2005 E os lutadores brasileiros Vinham ali Num declínio Porque antes A gente tinha Um predomínio técnico E tinha quase todos os títulos E os caras Que faz o americano Vai importando O que a gente tem de bom Levando os bons Treinadores de jiu-jitsu A estrutura Montando as academias E aqui Ou seja Então o nível Enquanto a gente Isso aconteceu no futebol A gente estava muito acima E estacionou E os caras Vieram correr lá atrás E ter perdido Até ultrapassar E aí Começaram a entender Que o MMA Tem regras Você tem 3 rounds Você pontua Tem preparo físico Tem scout Você sabe Qual é o ponto fraco Do adversário Então eles lá fora Começaram a fazer Todo esse trabalho No entorno Que não era só lutar Questão técnica Ter o centro de usamento Do controle E a parte Da performance Da suplementação Tipo do equilíbrio Era muito importante Da prevenção de lesão E o que a gente não tinha E aí eu lembro Essa história é muito engraçada Que outro dia Eu estava até contando Para alguns atletas Alguns jogadores Lá no Flamengo Enfim Que eu posso contar aqui E aí o joinha Já era meu paciente E eles falaram Cara Que a gente está precisando A gente montar Vamos montar um centro de treinamento Aqui Onde Que a gente já vinha conversando Eu falei Cara O problema é que Não adianta você Faz aqui o jiu-jitsu Num canto Aí a parte física Tu faz em outra academia Não vê o que acontece Os professores não se falam E o outro Falei Pô Então vamos montar aqui O conceito Nesse centro de treinamento Lá no Recreio Lá no Recreio Onde no Recreio? Era naquele shopping Barra World Era no estacionamento Caramba Uma academia grande Que tinha ali Bem underground Pô No subsolo No subsolo Até que só ia um gigante Para aquela academia Que só deu muito grande Muita loucura E aí eles falam Cara Vamos Pô E esse trabalho Que você faz aqui Com eles Com alguns Vamos pegar os caras Porque E era mesmo Porque pô Eles tem ali O que está faltando É agora que eles entenderam E chegar junto ali Que a gente não tem Isso no hall O Nouguete O Nouguete veio aqui Tu trabalhou com ele lá Já trabalhei com ele lá também Mas o Nouguete é de uma geração Assim bem É bem antes Ah bem depois Bem depois Bem depois Teve aqui o Nouguete Teve o Conan Silveira Quando eles chegaram lá Eu já nem trabalhava mais com eles Que quando eu comecei a trabalhar Na SC Tudo isso já saiu Então eu comecei a trabalhar Na SC em 2011 Estou fazendo em 2004 Eles estão bem depois Era X-Jean já Não era mais Exatamente Então Caraca É Essa Black House Eu não conhecia Eu conheci como X-Jean Cara Continua Doutor Desculpa Te derramper Porra Muito mesmo Cara Aí a gente chegou Eu me lembro Primeiro o cara Os dois primeiros Que eu fui trabalhar ali Foram o Pedro Rizzo E o Babalua E aí o joinha E tal O Rogerinho Falando Não está acontecendo isso Os caras estão no físico Então eu falei Pô Deixa eu fazer o seguinte Antes de eu Falar qualquer coisa Você estava me perguntando Como é conhecer esses caras Pode falar Eu falei Pô Antes de Eu quero entender Como é que é a luta Dele Vamos na luta Né Pra eu entender Como é que eu desganho Como é que é o O esporte propriamente Dito que eu lutava Eu treinava Jiu-jitsu Tudo convivia Mas cara Tem que isso Eu acho que Isso é um dos diferenciais Muito grande Hoje em dia Eu vejo muito Advogados aí Na místia do esporte O cara Tipo Advoga bem Estuda ali O conteúdo E aí consegue até Passar Isso de uma maneira Como sente Mas eu falo Cara Tem muito advogado E E Pouca testemunha Que eu digo Que realmente Vivenciou aquilo É diferente Né Skin the game Pô com certeza Então o que eu falo Eu até falo Profissional que é Trabalhar com esporte Não adianta ficar só No consultório Que é uma das modalidades Vem o cara Cara Tu tem que estar vendo Ter essas percepções Tu tem que entender Enfim Então eu acho Então eu acho isso Muito importante Cara Você ter espinho Eu falei Vamos lá ver Aí Fiquei vendo ali Uma luta ali Do Pedro Rios Né Fiz o aquecimento E tal Não sei o que Entrou na luta Perdeu a luta Né E eu só Minhas anotações Fiquei calado ali Vendo Né Aí eu falei Cara Porque ainda tinha Era um ambiente Muito fechado Né Então as vezes Você chegar Tinha muito Aquela coisa O próprio Por exemplo Treinador De boxe Fazer o preparo físico Que eu não tinha Então eles mesmo Realmente assim Esses caras pra mim São fenômeno Porque eu falei São da vanguarda Porque os caras Conseguiam na época Eles sem nada Pesas Meu irmão tá louco Sem nada aqui no Brasil Fazer formar atleta Pô Esses caras Tinha que botar E ficar ali O tempo que ficavam Saindo na hora Sem preparação Sem essa preparação física Tinha que botar Uma estátua Para esses caras Não tem sombra de dúvida Só que aí tinha Aquele receio Aquele medo De você chegar Com a informação Parecer que é expor Né Bernardo de Passos Fala Cara É pra ajudar Né Aí pô Olhei tudo Aí eu falei Cara Resumo da história Chegou lá Era uma luta De três rounds De cinco Ele perdeu No primeiro round É E eles fizeram Uns 45 minutos De aquecimento Né Antes da luta Numa intensidade Altíssima E pegava ali O saco E ele Bley 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 De chute Pau Sproul E eu olhando ali Agora vai Vai Pô Já fiquei suado Aí quando ele entrou Tu vê que já tem Uma cara Que os caras Tipo Já deu uma cansada Ele entrou Já tendo feito Três lutas antes Aí perdeu Terminou Eu sentei com os caras Falei Cara Deixa eu falar um negócio Eu com toda Cheio de Cheio de dedo Né Que foi bom Que eles vieram Pedir minha ajuda Então Estavam abertos Solicitos Eu falei Cara Eles falaram o seguinte Só para eu entender O que é que ele Só para eu entender Né Digo Pô Já Fazendo com que eles Tiverem Falei Mas Pô A luta lá São três rounds Cinco Acabava com dez segundos O cara chegou Eu falei Pô Mas o máximo Que vai são três É o máximo Que vai são três Mas pode acabar Com trinta segundos É Acabava com trinta segundos Eu falei Pô Então por que ele vai Aquecer quarenta e cinco minutos Se o máximo Que ele pode lotar São quinze minutos Dividido por três Mas pode acontecer Em trinta segundos Aí um deles Soube responder E aí Eu Também que eu falei Como se eu tivesse Querendo entender Eu falei Para ele Não precisa Ele cria nada Aí os cara Não Porque tipo Pô Para ativar Porque ali Tem que puxar Porque tem que entrar Eu falei Cara Eu sei Mas pô Aquecimento É só para você Começar A vascularizar Você trabalhar Por exemplo Faz uma entrada De queda Trabalhar Articulação Uma mobilidade Da articulação Para chegar Mais fluido Que você vai utilizar Eu não posso Estar numa intensidade Já alta Porque você está Gastando energia Que o cara Vai consumir Na luta E pô Se O máximo Que ele pode ser 15 minutos Como é que eu vou Que ser 45 Cara Eu falei O que está acontecendo Aqui Pô Atletas Estão botando ele Para entrar lá Ah não Mas é o que Assim Já é a rotina Que não sei o que Então o cara Já está acostumado Não é isso Porque sempre foi assim Tinha que ganhar Porque Aí tu vai ver Então vamos fazer o seguinte Eu tenho que provar De algum jeito Não tinha recurso Que a gente tem hoje Eu dei como se fosse hoje Eu peguei um lactímetro Que era o que a gente tinha Isso Estou falando de 2004 Aí marcamos um treino Do Pido Depois ali com o Babalu Lá na Grace Bar Como se fosse hoje Porque essas coisas Foram marcantes Aí um freqüencímetro Para avaliar as intensidades Através de frequência Fazer aquelas correlações Indiretas Não tem o que a gente tem hoje Eu tinha já esse pensamento Para você ver Já estava ligado Aí o cara Falei Vamos fazer como se fosse O teu aquecimento Depois uma luta E pô Aqui cada 30 segundos Eu paro Pô Quando ele tinha Gotinha de sangue Eu vou fazendo Aí fizemos Mostrei ali Para os caras Pô Falei Tá vendo isso aqui Aí expliquei Limear de lactante Quando você começa A gerar fadiga Então ele até vai Que tem mais resistência Mas você não vai Depois de um tempo Passou isso aí 20 minutos Começa a cair rápido Eu falei aqui Então assim É muito importante Que normalmente eu brinco A gente só pode avaliar O que pode ser medido Então assim Eu falei E hoje Isso é um dos erros Muito grandes Porque o futebol Tem muitas coisas subjetivas E muita coisa subjetiva Chega o cara da base E não Esse garoto tem força Mas calma aí Você usou o que? Um dinamômetro Um teste O que tu avaliou Para tu julgar isso aí Não Porque não é dividido Mas será que não tem força Ou ele quer tirar o pé Porque o cara Então o que eu falo Você só pode avaliar O que pode ser medido Tem que ter alguma medida Nem que seja subjetiva Mas Aí ou seja A gente criou isso E fui mostrando Agora vamos fazer diferente E aí então assim Foi um trabalho Muito difícil Mas também Para mim No Flamengo Muito gratificante Por quê? Por tudo isso E depois fui criando Uma relação Que eu tenho com eles De admiração De confiança De respeito De construção Até hoje Que me dá um prazer Porque é uma relação Muito diferente Você sabe O que eu vou falar agora Fernando? A tua relação No esporte individual E coletivo Por quê? No esporte coletivo Se não quiser muito Sabe que vai correr Por você No esporte individual É você e você Então por exemplo O cara Precisa muito Da tua ajuda Porque assim Ele Então assim Uma relação De troca Aproxima Muito mais Muito mais Muito mais Então E falar para a galera Só o doutor Desculpa te interromper Porque o doutor Tanuri Para quem não sabe É difícil não saber Mas ele também É médico Orto-molecular Não é isso? Você é pós-graduado Em Antes Na época Era medicina Orto-molecular Hoje como a gente chama Mudou Assim Mas enfim Hoje em dia Ele chama mais De funcional integrativa Por isso Ele trabalha Do esporte também Mas tem minha clínica É isso Privada É bom lembrar isso Que por incrível que pareça Quando você falou É uma coisa ali Que Pode parecer ali Mas realmente Tem pessoas que acham Que é muito Eu recebo muitas mensagens Pô Você trabalha só no Flamengo É uma coisa que eu falo Pô Óbvio Que eu tenho Minha postura É porque Eu acho que Mas muitas pessoas Não sabem Parece que É bom falar Então Fui bem Eu vou falar uma coisa Que é muito legal Tu perde identidade Tu deixa de ser O doutor Tanuri Para ser o médico do Flamengo Olha Eu Sinceramente Acho que isso pode acontecer Eu acho Que comigo Não 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 Pode falar Para que as pessoas Ali Não me vejam Isso Com soberbo Pedância Sobrepotência Tu me conhece Talvez É o que eu digo Quem está Primeiro de tudo Isso não dá nem para comparar Porque o Flamengo É uma qualquer um Então não é nem Esse o médico da questão Ali que eu vou entrar Então você sempre vai ser O médico do Flamengo Então assim Que a gente está falando De Flamengo Mas o que eu ia falar É que eu acho Que tem algo Até um pouco Diferente Porque muitas pessoas Ontem eu estava Conversando com um cara Que eu vou falar agora Primeiro Muitas pessoas Que são no meio do futebol Falam Cara Pô O torcedor Todo mundo Toda hora eu ouço Ele fala Doutor Tanuri Mas o médico Do time tal Eu não sei quem é O médico do time tal Eu nunca ouvi falar Eu sei que tem um médico lá Mas eu não sei quem é Não sei mesmo não Serão uma reta Para você ver Isso Tipo Por isso que assim Eu acho Que Eu acho que eu tenho Minha identidade própria Como por exemplo Até lá no UFC Como eu estou falando E isso até transcende Ontem eu estava Conversando com um cara Com um atleta Do surf Aquele meu paciente Tu trabalhou no surf também Não trabalhou? Trabalhei Trabalhou no surf também E aí E ele falando Cara A gente conversando sobre isso Ele falou Pô Quem é o nome Ele falou A gente falou De médico do esporte Ele falou Pô Doutor Que ele me pediu Indicação Tipo Um outro falando Do futebol Ele falou Cara Mas Só quem é Do futebol Conhece Você Eu pergunto Para os atletas Todos os esportes Todo mundo Sabe Que o doutor está no olho Caraca O doutor fulano do time E tal O cara de repente Que é do time Sabe Mas os outros Casos dos esportes Não sabem Não é referência fora Então Eu não sei Só sei o do Atlético Que é da seleção O Lasmar Também é ótimo Isso teve uma época Que você tinha Que você tinha Os médicos Então Então Por isso que eu discordo Um pouco Acho que não é só assim Eu acho que assim O Flamengo É a excluição Então Mas tu já construiu Uma relação Eu ouço muito Disse Falar Cara Pô Que os caras ali Sabem teu nome O narrador Tipo O cara ali Porque eu estou há tanto tempo Já ali E não é uma coisa Que você buscou Não É fruto do teu trabalho Que o trabalho Que deu o projetor Então é o mais longevo Hoje trabalhando Não sei o que De seriado Olha Não Porém Um, dois mais Por exemplo Aqui no Rio Só tem um Que está há mais tempo Que o Douglas No Fluminense Sim Eu estou no Douglas Top né Então o cara Gosto muito dele Como profissional Como ser humano Foi meu preceptor Na residência Caraca Já trabalhava no Fluminense E eu já na residência Já trabalhava no Flamengo Então acho que Eu estou fazendo 21 anos Ele O Douglas Deve ter uns 27 Agora No Brasil Tem alguns Eu estou falando De Série A e Série B Tem muita gente Antiga Mas Sou um dos mais Isso assim Apesar de ser novo Que me deixa Feliz E eu vejo Que Não tinha tanta O futebol Está mudando Eu acho Já mudou muita coisa Está mudando Por exemplo Tu vê que Cinco anos atrás Nunca ninguém ia falar Em SAF Hoje nós estamos Três Quatro Na Série A Pelo menos Eu gosto de analisar Fato Que o cara Não mudou O cara O fato Está aí Não mudou Há cinco anos Atrás Eu não tinha Então Isso Pelo menos Não mudou Outra Está mudando E você vê Que Os departamentos Médicos E tudo Tinha assim Muita estabilidade Nos clubes Normalmente Era uma área Que tinha mais E hoje em dia A maioria dos clubes Vem mudando Então assim Está tendo Uma mudança Muito grande Uma renovação Muito grande Por isso Até que eu digo Que hoje Com certeza Eu sei disso Que eu conheço todos São dos mais longevos Porque já está mudando Mudou muito A maioria dos clubes A maioria dos clubes Hoje Da Série A E da Série B Mudaram A maior parte Dos seus departamentos Médicos Está falando de mudança Que eu ia pular Lá no Monaco Que eu li Uma parada legal E é legal também Uma parada Que é bom Falar isso para você Até para Para dar jus Ao teu trabalho Que é de excelência O futebol Ele também Ele é muito direcionado Pela política E muitas das vezes Quando essa coisa Política Vai mudando Mudamos Normalmente a equipe E tu Vem Perpetuando Desde Há quase 20 anos Com várias mudanças Políticas Com tudo mudando Isso é legal também Falar do teu trabalho Porque Para quem não conhece Futebol por dentro Isso é muito difícil Dado o que você Acabou de dizer Boa parte Aí muda Tu falou Doutor Douglas Doutor Douglas Não é um cara Muito ativo No clube Ele é um cara Que é mais O coordenador Ele tem a sua função Não é isso Enfim É um dos únicos Deve ter sobrevivido A política dos clubes Como você Agora Doutor Uma pergunta O senhor É de onde E assim Isso foi uma coisa Planejada Quando tu era jovem Falei assim Pô Quero ser médico Na área de futebol Olha É Eu sou aqui do Rio de Janeiro Mesmo Sou carioca Minha família toda Do Rio Lá da Zona Norte Ali do Grajaú E quando eu decidi Fazer medicina Primeiro de tudo Assim Eu acho que aqui A gente Infelizmente no Brasil Tem que tomar decisões Muito cedo Muito novo Eu não Compactuo Com esse nosso modelo De ensino aqui Que eu acho que isso é ruim Você vê que você vê Muitos erros Muitos profissionais Depois ali frustrados Decisões erradas Que tem que ser tomadas Num momento que você ainda não tem E eu primeiramente Eu Decidi que eu queria trabalhar Com alguma coisa Relacionada ao esporte Já assim No meu final Eu já tinha isso Talvez por ser um atleta frustrado Lá em casa Eu sempre gostei muito A gente vem de uma família Ali Quem conhece minha história Que não tem ideia da história Então não tinha Não era Não tinha a condição Que tem hoje E nós éramos quatro irmãos Os meus pais Funcionário público Tudo Então não tinha esse negócio Não tinha apoio ao esporte A única alternativa De você mudar De casta Como eu mudei Tipo Para a gente Na cabeça deles Era o estudo E eu tinha essa frustração Que eu sempre queria Você tentou ser jogador Eu tentei de tudo Mas não tinha A gente tinha que trabalhar Estudar e tudo Então não tinha Não tinha esse incentivo A prática de esporte Nada disso Porque meus pais achavam Que a única maneira Era de ascensão social E era Talvez vamos dizer assim A mais fácil Realmente era através Dos estudos Então tinha essa coisa Lá em casa Essa pressão muito grande Tinha Que era um tabu Caramba Essa pressão quase Que uma pressão Então talvez Tivesse essa frustração Então já ali Quando eu ia fazer A faculdade Eu primeiro tive Uma dúvida Entre educação física Fisioterapia e medicina Que eu já queria Trabalhar com isso Antes mesmo De entrar na faculdade Então Quando eu escolhi Faculdade de medicina Eu já queria fazer Medicina do esporte Fato Já entrei assim Até nos poucos Que você entra ali Normalmente A grande maioria De medicina Entra achando Que vai fazer algo Faz algo diferente Porque depende muito Das tuas experiências Ver se no internato Tem um professor legal Ali de gastro Que você achou Que ia ser cirurgião E tu consegue Ver o negócio De uma maneira diferente Já vai te levantar Quando vê Tá inserido Já no serviço A coisa vai acontecer Naturalmente Eu não Eu tinha essa certeza Eu só não sabia Em que área Exatamente Mas eu tinha certeza Que queria trabalhar Com o esporte Qualquer esporte Não tinha o futebol Em mente Tinha E foi uma decisão Vamos dizer assim Veja bem o que eu falo Eu sou um cara Que eu acho Que isso até é importante Que eu falo Nunca tive nada Mas foi uma decisão Consciente Eu vou te dizer E o motivo Por que Eu acho que isso serve De conselho Para os jovens Como eu Há 25 anos atrás Quando foram fazer Essa escolha Então como eu falei Estou fazendo 20 anos Deformado A faculdade de medicina São 6 anos Então bota aí Tem meu 26 E a ideia Do podcast É essa Do storycast É contar a tua história Para que sirva de experiência Para quem está vendo Então eu escolhi medicina Porque eu achei Que assim Naquele momento Não tinha esse conceito Como hoje Eu tento ali Construir Da ciência do esporte Não medicina do esporte Porque eu acho Que todas as ciências São importantes Mas naquele momento A medicina ainda tinha ali Uma autoridade Digamos assim Maior E te dava possibilidade Também E como eu não tinha E eu tinha que Ou seja Eu tinha que pensar Não só Na minha época Talvez meu filho Seja diferente Ele possa fazer a escolha Só pelo que ele gosta Que ele ama Como eu gostaria E não tinha essa possibilidade Então assim Eu tinha que fazer Escolhas racionais E jovem E eu falei Na medicina Se eu não conseguir No esporte Me dá uma gama De emprego De tudo Porque eu precisava Trabalhar Independentemente Indo atrás do meu sonho E aí Eu tinha uma Segunda Escolha Dentro da medicina Que eu já sabia Que falei com esporte Qual é a especialidade Então eu tinha uma dúvida Entre ortopedia E endocrinologia Eu já enxergava Esse conceito Hoje de performance Que eu sei Que fui um dos caras Que ajudei A criar esse conceito Hoje todo mundo tem isso Mas naquela época Não existia Eu era um cara Que eu precisava Muito Nas coisas ali De momento Porque eu não podia Viver de sonho Não tinha um patrocinador Não tinha um patrocinador Não tinha Vamos investir nisso Porque senão Eu investiria Na faculdade de público Você passou? Sim E aí eu já enxergava Isso Tu passou na faculdade de público Pra medicina Eu passei em três faculdades A porrada Cantava na casa dele Pra estudar Cantava Eu até escolhi Uma privada Que eu tive bolsa Ah Você não fez A pública Não Eu tive bolsa Na verdade Ficando na moda dúvida Porque na verdade Era uma bolsa Porque eu tive nota boa E meu pai também dava aula Na faculdade Sim Como na escola Que eu estudei Da de Rio Que minha mãe era professora Caralho Então a gente já sabia disso Meu pai era professor Né Minha mãe também E aí tu tinha que ter R$7,5 Que aí você tinha uma bolsa De 80% E na época E na época né Quando eu tinha passado Pra URF E pra Unirio Eu queria mesmo Pra URJ Foi que eu fui pior É sempre assim A URJ até fui bem Na que eu mais queria ir Foi que eu fui pior E aí na época né Como é que foi até a escolha A Unirio tava Na Hoje nem sei se existe mais isso Mas nessa época tinha muito né Que isso eram as greves né Então já tava uns 4 meses A Unirio de greve Sem perspectiva de voltar E a URF Era longe De acabar tendo um gasto né Acaba aqui de moradia Até Niterói né Até Niterói né O campus lá Integral Então ficou naquela Por incrível que pareça Ia ficar até mais barato né E eu ia ter mais essa pressão De que tinha que manter CR Mas enfim Vamos lá né E aí eu tinha essa dúvida Entre endocrinologia Pra fazer metabologia do esporte Que é o que eu aplico hoje né Que eu já acreditava nisso Que eu falava Cara A medicina do esporte Não é só você tratar a lesão O cara machucou Tem que tratar fato Mas Como é que você enxerga Por exemplo Promoção de saúde do atleta Porque isso não é saudável Eles vão conversar sobre isso aqui Não é E aí você já tinha esse entendimento Só que eu falava Cara Mas ainda o mercado não enxerga isso Então o que eu vou fazer Como você falou Que eu fiz após e depois Falei Vou fazer residência e ortopedia Que vai ser uma maneira mais Que eu tenho que ter os dois entendimentos E é melhor eu fazer uma formação em ortopedia E depois uma pós-graduação Pra ter esse conhecimento Que eu acho que só outra área ainda não tem Esse entendimento do mercado E aí Na escolha Quando você falou do futebol Nunca joguei bola Então assim Sempre fui flamenguista Mas Não era aquele cara Tipo Ia jogos Vai todo jogo Não era Mas sempre fui flamenguista De ir nos jogos De tudo isso Mas assim Dentro de um limite ali normal Não era aquele maior torcedor Hoje eu torço muito mais Que impacta muito mais E aí o que eu falei Cheio de sonhos E ao mesmo tempo Entendendo a realidade Eu falei Primeiro eu não quero trabalhar com esporte só Já comecei de cara com os dois Futebol e com MMA Então sou uma pessoa iluminada Porque os dois Esporte maior de ensinamento no país Onde hoje eu trabalho Sou diretor médico do UFC Que é o maior evento Do maior esporte Do segundo maior E no Flamengo Que é o maior clube Do maior esporte no país Então assim Só tenho que agradecer Papai do céu E aí eu falei Infelizmente Esporte Porque eu quero fazer Eu quero realizar Eu tinha sonho Para ter investimento Tem que ter patrocínio Para ter patrocínio Tem que passar na televisão E eu falei Naquele momento O único Passar na televisão Sempre é o futebol É o futebol Então Eu falei Cara Apesar de Naquele momento Não era a minha maior paixão Lutas Como esporte Em si Eu acho Assim que eu Acompanhava mais Praticava Então assim Você está ali Mais no métier Como hoje Estou todo ali Do futebol Mas o meu métier Era andar com o lutador O papo ali De luta Preparação física De luta Quando comecei Muito novo Com ele Já vivendo isso Mas foi uma decisão Totalmente racional Totalmente racional Eu falei Vou tentar Eu sei até que O mais difícil Mas eu vou Do mais difícil Primeiro Porque eu sei Que no futebol Era no momento E hoje Vai continuar sendo O maior esporte No país Não tem como O maior investimento Onde passa Então Por isso que as vezes As pessoas falam Ah mas esse esporte Não tem patrocinador Não passa na TV Só tem patrocinador Se passa na TV Isso é isso Então o cara até patrocina No amor Na paixão Mas se patrocina É isso aí Concorda Então E se não tiver isso É difícil Porque os esportes Não vão ficando Alto o suficiente Não Não tem como E como é que tu chegou No Flamengo Tu falou que fez O estádio no Flamengo Mas eu não Alguém te levou Algum médico Que trabalhava Conhecido Minha história Foi o seguinte Né Eu falei São as duzentas mil vezes Mas por favor Minha história Foi o seguinte Em dois mil e dois Eu querendo Buscando Né E não tinha ali Padrinhos Não tem ninguém Na história do clube É Sim De familiar Como falei Zero E buscando Algum canal De entrar no esporte Minha preferência Óbvia Que eu era o Flamengo Primeiro porque Eu era flamenguista Depois Porque naquele momento Né Isso foi em dois mil e dois O doutor Runco Que era o chefe Ali do departamento Médico do Flamengo Era o médico da seleção Falei Pô Então Imagina Estar na oportunidade Com uma pessoa Que além de ser Pô Na seleção A experiência É maior ainda Né É uma autoridade Maior ainda Sem sombra de dúvida Mas enfim Comecei a ver Locais Onde eu pudesse Estagiar Sabia Que ali no Flamengo Tinha um programa De estágio Né Que eu tinha Descoberto Não sei como E Mas não conseguia Acesso Não sabia Como era Tinha tido Ali uma Conversa Com o pessoal Do Vasco Que assim Eles tinham Me acenado Positivamente Mas eu queria O Flamengo Né E tinha Tido Também Um Tinha Essa certeza Né Porque eu tinha Conhecido Tinha conversado Já e tudo De Acompanhar Lá O futsal Profissional Do Tio Sam Sim E que na época Era grande Pra caramba Sim E era o profissional Né Então era o campeão Estadual Que tinha investimento Né Por incrível que pareça Naquela época A estrutura Era muito melhor Do que a gente Isso aí E era lá Em Niterói Aí eu falei Vou deixar isso aí Na manga E vou tentar O Flamengo Aí o meu tio Tinha um tio Que ele conhecia Não tinha amizade Muito Mas conhecia O doutor Ronco Por outros amigos Em comum Então eu falei Pô tio Fala com ele E tal Não sei o que Só vou tentar Ver um dia Pra ele te receber Né Que eu queria Conversar com ele E Então eu não fui lá Exatamente Pra Pedir um estágio Eu fui Exatamente Pra pedir dicas Pra dizer O que ele Tava pensando De formação Que era um profissional Né Que naquele momento Naquela época Eu admirava Né Achava ali Que era referenciário Eu falei Pô Então eu acho Que Assim Via como referência Eu falei Importante Que eu falar No caminho Né Aí ele falou Cara Vou pedir Um dia lá No consultório Dei lá Deu endereço Entende o dia Tal Não sei o que Espera lá Ficar ali Sentadinho Eu fui Aí fiquei As casas Cinco horas Esperando Entrava Paciente Saia Entrava Paciente Saia Tal Não sei o que Né Tipo Eu tinha conseguido Mandar uma mensagem Para ele Falar que eu ia lá Aí sentamos Conversamos Então eu falei O que eu estava Fazendo no momento Tipo O que eu já tinha feito Experiência médica E tal Trabalhava já No Lourenço Jorge Como interno Naquela época Tinha ali Um interno Celto Fazia um concurso E tu tinha uma trícola Atendia lá Na emergência Curtia Aí Ficamos lá Batendo um papo Tarde da noite Já E ele falou Pô Tu quer um Filho de impressão Muniz Tu quer fazer um estágio Aí eu falei Pô Quero Óbvio Né Pô Não estava nem imaginando Eu não vou falar Não Aí eu acho Que ele falou Achando que Eu nem queria Que ele falou Pô Tem eu acho Um ali No pré-mirim Lá em São João De Meriti Opa Vem a área Lá onde era As cerdas Exatamente Lá lá na Centrolândia Eu falei Pô Começa quando Eu falei Não Mas não é lá na Gávea Não Tipo Eu Falei Lá em São João De Meriti No pré-mirim Falei Pô Marradaço Não estava nem com essa Expectativa Nem pedindo Aí Beleza Vou mandar o fulano E tal Te ligar Não sei o que Na época Era o Anderson Barros O Anderson Pão de queijo E aí Como eu falei Eu era quebrado Eu lembro como se fosse Eu tinha um celular Então Pra tu ver Que isso ficou marcado Porque eu lembro Como é que Eu liguei pra eles Que foi de um orelhão Vou contar a história E aí Eu saí de lá Porra Garoto Realizei meu sonho Porra Falando com os amigos Porra Fazer um estádio Do Flamengo E tal Falei pros meus pais Os caras Porra Mesmo E tal O cara vai me ligar Amanhã E tal Passou amanhã Ninguém boa Falei Boa Calma E tal Não sei o que É Tipo Aí Não Ligou amanhã Vai ligar Depois de amanhã A gente vê os caras Tavam lá Vem Passou no outro Ninguém ligou Cara Isso é um monte Agora Aí Passou uma semana Ninguém ligou Né Aí Pô Eu já tinha até Tava botando na minha cabeça Falei Pô Ia ver Mas Falei pra todo mundo Todos meus amigos Dentro da galera Já foi procurar Ver Procurou ver A moderação João Mas eu já tinha Entubado Já Falei Cara Pô Não vai rolar E tal Não sei o que Mas aí Eu Liguei pro meu tio Falei Pô tio Só pra dar um feedback Tinha ligado pra ele também Pô Vai rolar uns dados Aí ele falou Falei Pô Falava que ele engana Falei Calma aí Cara Falei Pô Vê que os caras Estão Tentando te ligar E tal Não sei o que Que ele falou E o meu celular E o meu celular Era um celular Mó forreca Que não tinha crédito Nunca E não pegava Sinal Mó forreca Tinha ali Aí eu falei Pô Ele falou Liga pra esse número agora Falei Pô Agora Pô Meu celular Não tinha crédito Olha a derrota Caraca Peguei um número Meu irmão Parei no orelhão Mais próximo Galera o orelhão É uma Que ficava na rua Em alguns lugares Normalmente nas esquinas Nos bares Não lembro nem se era de ficha Ou se era cartão Que você usava uma ficha Ou um cartão Pra fazer ligações 2000 2000 e pouco Isso foi 2002 Cartão 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 Peguei ficha Continua Porque muita gente não sabe O que é um orelhão Aí eu liguei pra lá Dona Marina Dona Marina Entendeu e tal Não sei o que Falei Vem aqui amanhã E tal Tipo Eu fui lá Era o Anderson E Anderson te recebeu 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 E aí tal Começamos E foi E assim começou Assim tu começou Caraca Muito maneiro mesmo Do que eu tava No meu cronogramazinho aqui Voltando lá pro UFC O UFC e o futebol São esportes diferentes Mas qual a relação Que tu faz Entre esses dois esportes Na hora de tu Implementar O teu trabalho Porque Tu acabou de dizer Que o é individual O outro é coletivo Só que o teu trabalho É funcional Pros dois Entendeu Tanto a parte Ortopédica Quanto a Biomédica Pode falar assim Vamos falar um pouquinho Dessa diferença Pra gente Pra galera Entender Porque Como é que o cara Trabalha no UFC E trabalha no Flamengo Porra Eu já vi Essas perguntas Você deve ter ouvido Essas perguntas Meio Estrústulas Então vamos lá Pode ser simples Nada muito técnico Não sim Primeiro até Fazer uma analogia Que faço uma brincadeira Aqui né E pra vocês entenderem A diferença É óbvio que Hoje a gente trabalha Em outro nível De profissional De atleta Nem consegue isso Mas eu brinco Que normalmente O cara Põe Qual a diferença Normalmente No futebol O cara Dá migué Pra não jogar Lá na luta O cara Dá migué Pra lutar Esconde a lesão Pra ir Porque As pessoas Acham que Como jogador De futebol Todo atleta É milionário Caramba E lá tem uma diferença Muito grande Normalmente O cara Só ganha Quando luta Ele não tem Aquele valor O salário mensal Então por exemplo Um atleta do futebol Isso Quando você falou Já é uma das grandes diferenças Que eu acho Que é uma proteção Óbvio Então por exemplo Você machucou Do treinando Não é sem trabalho Você tem que estar Lhe tratando Recebendo Por isso Você não escolheu Mascar É a tua própria Prática Então assim E o dos outros Também funciona assim Tipo Já é sabido Mas por isso que eu digo Às vezes eu brinco Porque o cara Primeiro de tudo Ele quer lutar Sem sombra de dúvida Ele tem que lutar É Então Outra coisa que eu acho Que eu vou dizer Da minha atuação Mas que muda muito Então por exemplo Que todo mundo confunde Acho que o UFC É o esporte O UFC é um torneio Do esporte O esporte é o MMA O esporte é o MMA Vamos dizer o seguinte Aqui eu sou o médico Do evento No Flamengo Eu sou o médico Da equipe Onde eu já no UFC Comecei como médico Da equipe Da Black House Da Black House Depois eu fui para a comissão atlética Larguei a equipe Sim E foi para a comissão atlética Foram escolhas Para implementar as regras E tudo E aí quando eu fui para o UFC Eu exatamente Eu tive que largar a comissão atlética Para não ter um conflito de interesse Então aqui Eu sou o médico Da equipe Que cuida da saúde deles Que cuida do serviço No dia a dia Da recuperação Controle de carga Ajusta com Nutriciência com a dieta Com a fisioterapia Para tratar mental Aqui por exemplo Eu sou mais responsável Pelo suporte médico Ou seja Coordenar a equipe médica Da comissão atlética local Avaliar os exames médicos Junto com a comissão Montar todo o aparato médico O pós Acompanhar do atleta A resolução do caso Tipo a indicação Ou por exemplo Um atleta machucou Num evento fora E eles querem que faça O acompanhamento aqui Dele quando chegue no Brasil Ou preciso Mas pelo evento Cada lutador Hoje eu não tenho esse Entendi Cada lutador Esse monitoramento Como eu já fui Comecei aqui Entendi Em 2002 Em 2004 Com a Black House E depois ali Em 2011 Fomos para a comissão atlética Depois para a UFC Foram etapas E hoje Até Me sinto realizado também Como a gente falou ali Por exemplo No Flamengo Eu comecei a estagiar Hoje estou no topo da cadeia No MMA A mesma coisa Estagiário lá em São João Do Miriti É E a terra No MMA Eu digo a mesma coisa Que hoje Todo mundo me vê Com médico da UFC Eu tive todas as experiências Que eu falo Isso é muito importante A tua legitimidade Não adianta só minha autoridade Eu tenho a legitimidade Eu já fui médico Da equipe dos atletas Eu sei Tipo a demanda dos caras Quando eu estou aqui Por isso que eles me respeitam Eu tenho um olhar humano Eu não estou simplesmente Óbvio Que eu estou defendendo Tipo A questão médica De uma empresa De tudo E tem essa relação Então eu sou um link Muito importante Porque eu entendo O olhar humano E eu faço Porque eles entendam Também a importância disso Daquilo que eu estou Se defendendo pela empresa Que eu já estive desse lado Então assim Eles me conhecem Só falando que isso é importante É que tem a importância Até o próprio UFC Deve valorizar isso E eles valorizam Sem sombra de dúvida Então por exemplo Então começou Isso que eu digo É o que te valida É a legitimidade Que a gente falou Hoje tem vários Cara que ninguém vê Vê ali Pô comecei Eu era médico da equipe De equipe Aí nós fomos Começou a implementar Aqui o esporte Aqui Implementamos Pô as regras Da comissão Tu ajudou Nessa implementação Das regras A parte médica Foi tudo Toda foi eu Caraca Toda Da comissão atlética Não existia comissão atlética Aqui até 2010 2011 Até essa parte De perder peso Caramba De monitoramento É você que faz Ou é o deles Ou é a parte médica deles Essa parte médica deles Cada equipe faz a toa O cara entrou na porrada Por exemplo Eu vou ali discutir Se um cara Nesse processo Por exemplo Tem algum sinal Junto com os médicos Da comissão atlética Que contraindique Por exemplo A tenta de lutar Entendi Tu pode tirar O cara da luta ali Mas isso aí é o seguinte Por exemplo O cara vai lutar amanhã Você recebe os exames antes Um prazo antes Então vamos lá Por isso que eu falo Cada Primeiro estudo Cada evento Tem suas próprias regras Você entendeu Por exemplo O que é uma comissão atlética Que as pessoas até Confundem isso Ela faz Ela faz Cobra Que as regras exigidas Sejam executadas Desde que você seja um afiliado Por exemplo Você não precisa Obrigatoriamente Pra ter um evento De MMA Tu fãs de Brasil Você quer ter um evento De MMA Você não precisa Ter a chancela Da comissão atlética Você vai lá Entra no órgão público Ali Pede ali Autorização Se eles autorizaram O lugar tu faz Mas pra você fazer Um evento Que tenha a chancela Da comissão atlética Ou seja Que vão ser aplicadas As regras unificadas De MMA Que internacionalmente São as mesmas Onde você vai entrar Então por exemplo Ela é afiliada Comissão atlética brasileira Que diga-se por sinal Olha que eu tenho contato Não é que Hoje eu Com várias Comissões atletas Eu pra mim Aqui do Brasil Uma das melhores Sem sombra de dúvida Então assim Até porque Aqui a gente tem Um background De luta muito grande Tem muitos eventos Nacionais Então Já tinha Cresceu esse mercado Então eles não trabalham Só no UFC Então tem muito ali Pra mim assim Eles top A comissão atlética brasileira Top Os médicos A comissão médica Também assim Top Sem sombra de dor Pra mim Os melhores do mundo Então por exemplo Pra você ter essa chancela Então se você Pra ter a chancela Da comissão atlética E aí por exemplo A tua suspensão Vai valer Pra todos os outros eventos Teu exame de doping As tuas licenças Teus exames Então você tem que seguir Essas regras Você não é obrigado A ser afiliado A comissão atlética Então por exemplo Eu quero ter aqui Os mesmos árbitros Que por exemplo Participam da UFC Tá bom Da comissão atlética Cara Pra você participar Desse evento Tem que É exigido isso De exame médico É exigido isso Por isso até que eles Atestam Tem os árbitros Independentes Não pode ser Levar o árbitro Que é do próprio evento Entendeu? Entendi Ou por exemplo O médico do evento Que vai decidir Se o cara tem Quando tem que ser Pessoas isentas Então por exemplo A comissão atlética Isenta de qualquer evento Ela vai lá E regulamenta As regras Ou seja Fiscaliza pra ver Se tudo tá funcionando De maneira idônea Com o objetivo De proteger o atleta De proteger o atleta E de cumprir as regras Principalmente Entendi É Tem muito trabalho Não tinha antidote Por exemplo Então os exames Como é que são feitos Que você falou O que é que mesmo Ele tem que mandar Antes pra você ter Um apply Pra eles te darem A licença de luta Então tem Antes do exame médico Apesar de tudo Que você tá falando Pra ele ter a licença Que a licença Ele tem ali Mas é dado por luta Então o cara faz O apply lá Então assim Ele tem que ter Exame médico Cardiológico Com eletro Avaliação médica Avaliação oftalmológica Uma avaliação clínica Física E exames de sangue Se for um atleta Com mais de 35 anos de idade Aí ainda entra Exame de urina Outros marcadores de sangue Raio X de tórax E o caramba Mais A ressonância E a ressonância cerebral Aí você tem que mandar isso Caraca Óbvio Tá certo Óbvio Pré-luta No dia da pesagem E por que que você faz isso Então se tu já avaliou Todos os exames Porque os exames Primeiro tem um prazo Que o cara tem que entregar Até antes E pra você ver coisas Que tão ali Agudo Em que sentido Às vezes o cara tem uma ferida de pele Pega no exame O cara tem por exemplo Uma sutura Que tá com o ponto aberto Você não pode Porque senão ele pode Aquilo já abrir É Às vezes o cara Por exemplo Não tá lá E você examina Tipo Tá com o joelho meio frouxo Ou por exemplo O cara Os sinais vitais dele Tão ali Sofreu muito nesse processo Por algum motivo Então tem uma lesão cutânea Então você olha Tudo aquilo ali Pra você fazer um double check De novo né Por exemplo O cara tem dentadura Tem prótese dentária Tem que tirar Toma um soco E engole por exemplo Ou O cara chega ali né Você não avalia antes Ele tem ali Não tem um dente Tipo Vai lá Luta Depois desperdeu o dente Como é que você diz Que não tem Então avaliou E pô Cobra do evento Então o que eu digo A parte É uma responsabilidade Que tu tem que ter olhos Pra isso tudo Pensar nisso tudo Que é muito diferente Do que as pessoas veem Que é só superficial E essa comissão médica Profilaxia da punhação E essa comissão médica É que durante a luta Diz ó Tá fora Parou É É você no caso Não sou eu Mas é a comissão É alguém da comissão É alguém da comissão Não é você que avalia Se o cara tem que continuar lutando Hoje mais não Antes era eu Aí uma vez que eu aceitei Eu acho isso legal No americano Tem muitas coisas assim no esporte Que eu acho que com o americano Eles estão na frente Cara olha ali a NFL Tu vai ver Assim Lá o esporte Primeiro estudo O que eles estão na frente Começa na escola Começa na escola É obrigatório na escola Aqui a gente infelizmente Tem pouco Porque assim O maior inclusor social é o esporte Isso aí Do estudo Estão lá os caras ali Os dois Estudo com o esporte Então eu tive essa experiência Então eu acho que eles tem muito know-how Nisso aí Então eles tem muito uma questão ali Como se chama Do conflito de interesse Então por exemplo Para ser 100% idôneo Por mais que eu seja uma pessoa idônea Eles sabem disso Pelo contrário Os atletas Então Eu tenho que Hoje minha função lá É tipo Verificar toda a questão médica Se não está faltando nada Se os atletas estão tendo Se tem as ambulâncias Se tipo Melhor hospital Mas por exemplo Imagina se eu vou E termino uma luta E hoje em dia Com o cara que eu ocupo hoje Oficialmente De Consultor médico E aí por exemplo Óbvio que eu sou uma pessoa idônea Mas pode ter uma pessoa O cara Não Porque tem um interesse Deve ser do cara Porque o cara Que ele conhece o outro Ele é amigo do outro Ou tipo Quiseram tirar o título do cara Então assim Para não ter nenhum conflito De interesse São escolhas Como ele falou Cara você quer Ficar só com a gente Que eles quiserem Não pode ter uma nada Na comissão atlética Não pode estar ali Tipo Porque Não pode ter um conflito De interesse Então E eu acho super correto E te protege Também Óbvio Por causa da escolha Uma renúncia Então ele falou Cara tu quer aqui Tem que abrir mão daquilo É melhor Não tem como E eu acho Nesse período De você acompanhando Dentro do ring É frio mesmo Eu diminuiu Eu desliguei Nesse período De você acompanhando A luta Dentro do ring O cara está envolvido Na luta Está com sangue quente Às vezes O cara não tem ideia Do desastre Que está a cara dele Olha Não só isso Tem coisas até pior Que eu posso te contar É claro Tipo assim Filho Luna Está fundido Que você não dá Para levar ao espelho Olha só o desastre É verdade Mas deve ter tido Cara assim Que o cara está com sangue Voltar de ir para dentro E ele não tem a mínima ideia Do estrago que ele está Olha É Fato E assim Às vezes nem a gente Porque você avalia Lá depois Passa duas horas Vai sangrando A cara é outra Nem você reconhecer Mas a gente já fez Vários estudos até No início Tinha muito esse questionamento Por incrível que pareça A maioria das lesões ali No MMS São superficiais Que é corte Todo aquele inchaço E aí fica com aquele aspecto Sangue feio Mas em termos assim De lesões De ligamentos De fratura O mesmo índice É até mais baixo Que muitos esportes No futebol Por exemplo É mais baixo Você tem mais lesão De ligamento Mais fratura Mais coisa que no próprio MMA Mas tem aquele aspecto Sem sombra de dúvida É um esporte traumático Uma porrada ali O que? Quantos quilos? Em mag ali Depende de quem está socando Depende de quem está socando Se eu socar vai ter 200 gramas 200 gramas Deixa eu fazer uma analogia Para vocês Para vocês entenderem Porque às vezes tem esse Preconceito Óbvio que assim Praticar esporte É saudável Performance Não tem sempre Mas vamos lá Qual o impacto disso? É o impacto de uma outra pessoa Que está ali treinada E adaptada a isso Porque se vem o cara O mesmo cara Te dá o mesmo soco na cara É outro impacto Você dá um soco na cara Ele não faz nem cosquinha Vou te dar um exemplo Porque às vezes Porque às vezes a gente pensa Que não É que é só Não Mas do preparo Da especificidade do esporte Da adaptação Estou botando atleta com atleta Claro Isso aí Eles estão preparados Para aquilo dali Por exemplo Para apanhar Pega você Eu dou essa analogia Porque é verdade Porque eu já fiz isso E foi bravo Pega você E dá duas voltas Dentro do Fórmula 1 Se você não vomitar Dentro da volta Quando tu sai Tu fica passando mal Ele não quer ver Fórmula 1 E é teu sonho Dirigir Fórmula 1 É meu sonho Não dá para entrar no carro Com esse corpinho Entende o que eu estou falando Então é uma forçagem É uma coisa Que o cara Se você entra Você não Ele fala Cara Então Porque tu vê Que você não consegue Você vê que eu Se perguntasse Cara Qual é o esporte O teu sonho Fórmula 1 Aí tu fala Pô Não é nem esporte Hoje em dia Os caras Os pilotos São tudo Eles fazem uma Pré-temporada Física Tem exercícios Ali de reflexo De velocidade De reação Os caras Tem que ter peso Né Palastro Pescoço Né Porra Já viu a máquina Que ele tem Que fica só Pô Cara Pô Pega ali Pô Gente ali Gente que não está Acostumado Vai andar naqueles Kart Indorm Irmão Só com os bracinhos Aqueles E o carro Tô tremendo Tô tremendo Tô falando de lesão Então assim Sinistro Hoje os caras Tem um preparo Só atleta Tu vê os caras Por isso que é tudo Garotão fininho Meu irmão Tu pega ali Eu acompanho Tu pega o treinamento Deles Pô Tá louco Pô Falando de lesão Já sabe o que eu vou falar Né Pô Como é que foi Aquela lesão do Anderson Tu tava na luta Tava Pô Assim Tava Aquela Foi muito engraçado Foi postual com ele Participou da cirurgia É mesmo É Um dia eu vou comentar Um livro Pra ler de história Eu falei Mas não posso escrever agora Que senão tipo Me matam Deixa eu parar Sair No mesmo dia No mesmo dia Esperar no mesmo dia Acho que o mundo inteiro Tava vendo aquela luta E cara E porque Não E Cara E depois O próprio O cara que Que ele tava lutando Quebrou a perna igual Não foi? Isso o Weidman Tu vê como é que Foi E olha assim E o caso do Weidman Foi o segundo no UFC Daquela fratura Exatamente com aquele mecanismo Primeiro foi do Anderson Ah não Nunca tinha acontecido No UFC No UFC não No MMA já No MMA já Olha que louco Como é que a vida Caraca Olha que louco Assim Se a arte imita a vida A vida imita a arte Foi tenso E não tem E é mecânica Não é força Né doutor Olha Podem ser várias situações Né Depois até perguntei Ali pra ele Pra ver Investigar Só de curiosidade Porque Pois que já foi Né Tem pra prevenir Pode ser ali Que tivesse com uma fratura Por estresse O edema ósseo Mas tava treinando normal Então primeiro Você fala Ah é Acontece Não Isso pode dar alguns sinais Dele como acontece Também Ele bateu Foi mecânica Como se falou Né Numa área De mais densidade No joelho Na dobra Enfim Mas pode ser Por exemplo Tá com o edema ósseo Tá com uma canelite Tem uma fratura Ali Ou seja Que tu já tem Ali uma fragilidade O cara vinha Sentindo Não era o caso dele Então é uma doença Sociometabólica Pode favorecer Mas ali foi uma fatalidade Mesmo Né E óbvio que é traumático Que tu vê Então assim Ah não Se eu tô ali no dia a dia Batendo no saco Né Não é traumático Então pode ir Osso com osso Pode ir Foi um acidente Igual por exemplo Tu não tem É aquilo que eu falo Aí lá Aí tu fala Pô Muito feio Né Pô O cara chutou É violento Aquela fratura do Diego Que a gente teve lá Em 2019 Que o Pedro Foi uma fratura do chato Então você vê Que tem um no futebol também Não Eu já quebrei o rosto Duas vezes Por esse lado O futebol é muito mais De mais violento Você tem muito mais lesões Muito mais Então Aconteceu né Eu lembro Que foi engraçado Ele conta essa história Também é verdade Aí eu tava ali Na arquibancada Ali com a minha mulher Né Assim um pouquinho aqui Né Que a gente tinha feito A preparação Tava lá Aí eu falei pra ela Né Você já viu né Mas pô Até eu não sei Quando eu vou voltar Aí Desceu naquele estado de choque Porque tipo Até eu Que eu tava logo aqui Desci Ele tava descendo do octagon Aí fomos juntos Aí não Eu falei calma aí Entramos aqui e tal Não sei o que Vamos direto Não Mas eu não quero que Tinha beba comigo Falei calma Tô aqui Tô aqui Entramos ali na E eu vi ali O mecanismo Eu vi que o negócio Tipo Não devia Tá muito bonito Porque ali Quando eu desci Já tinha imobilizado Botado na maca Eu fui na maca Aí ele só falava Assim pra mim Doutor foi exposta Foi exposta Foi exposta Foi exposta A gente na ambulância Aí eu Calma aí Calma aí Antes que eu vou ver Tranquilo E tal A gente também tem que ir ali Vendo dar a piama Tu não pode Aí quando eu abri Vi que não tava exposta Na verdade É uma fratura exposta Que esse conceito De exposta Que a pessoa Quando você vê Que tá quebrada Tá exposta É uma fratura Mas enfim Tá exposto Quando rasga a pele Aí eu olhei ali Eu falei Pô Não tava exposta Eu falei Não Tranquilo Tipo Não foi exposta Não Tipo Eu falei Não Aí vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Tipo Não Quando eu falei Que não foi exposta Aí começou Que ele tava nessa paranoia De ser exposta Não sei porquê Tu vê que aí Fomos relaxando Chegamos lá Ok Fizemos cirurgia E tal Não sei o que Foi tudo bem O caso dele Foi muito difícil É isso que eu falo Quem tá de fora Assim é muito desumano O que eu vou entender Quanto vem de uma lesão Dessa Não é simplesmente Se curar a lesão Primeiro que é um processo E o dele assim Foi bem doloroso Assim que eu digo De dor mesmo Ele precisava De medicamentos Ali Tava com muita dor E passa um filme Na tua cabeça E ele sempre chutou muito Então isso que eu ia falar Então quando você vem disso É o que eu falo Eu brinco até com jogadores Hoje em dia Cada vez menos Eu preciso disso Porque a gente tem ali Atletas Mudou muito também Mas antes eu chegava Eu falava Cara Vocês ganham dinheiro Com o corpo Eu ganho dinheiro Com isso aqui Entendeu Então assim Se eu não cuidar Do teu corpo Cara Porque tu ganha dinheiro E eles sabem disso Hoje em dia Que o cara Então assim Tem uma coisa Hoje em dia Eu penso nisso Você sabe disso Eu podia ter guardado Mais no meu corpo Então São coisas que Eu tenho uma lesão Por exemplo Eu sabe disso Que eu já tive ali Quatro cirurgias Do meu joelho Eu sou completamente Pô Me trouxe uma depressão Muitas coisas que eu fazia Me limitou Imagina por exemplo Eu preciso disso Para o meu ganha-pão É um impacto diferente Então primeiro de tudo Passa um filme ali Que isso não volta atrás Mas é óbvio Que ele nunca falou isso Para mim Que ele fica pensando Se eu estivesse assim Se fosse assim Um segundo Primeiro tem isso Depois Ele teve muito processo De dor E a gente sabe Que tem duas questões Que um A dor crônica Te traz Uma depressão Como o paciente Deprimido Tem um limiário Do mais baixo Por isso que Por exemplo Hoje para a dor crônica A droga de escolha É antidepressiva Tipo Pregabalina Outros Porque ele modula Esse canal E a gente sabe Que é dor crônica Então como sabiam Dessa relação Descobriram Que esses moduladores Esses antidepressivos Que hoje ninguém usa Para antidepressão Para dor crônica Eles modulam Esse canal E assim É a indicação Para eles Melhora em muitos casos Melhora em muitos casos Então por exemplo Você vê o cara com dor Começa a ficar deprimido Aí vê as coisas Aí depois Aí que estuda Fica de filme E aí É o que eu falo Onde eu vou terminar Agora que ninguém entende O cara para voltar É um processo Não é simplesmente Está curado Está consolidado Ok Manda ele chutar de novo Não esquece Então As pessoas julgam O atleta Acho que ele é um robô Às vezes você tipo Cria um bloqueio Um trauma E não só isso É um processo Hoje Tem outros nomes Que falam Biohacking Não sei o que Esse processo mental Falou cura Está lesão Não é nada disso É uma questão simples Teu corpo Ele vai entendendo Que aquela região Está lesionada Vai botando a carga Para o outro lado Vai tirar Aí quando fica bom É um processo Que se você não entender Isso Não fizer Você tem que ensinar Para o teu corpo Que ele está bom Porque senão Fica ali Você mesmo Imagina que não está bom Você porque tipo Você para o teu cérebro Então você tipo Tem que ensinar agora Para o teu cérebro Reconhecer que aquilo está bom Então assim É um processo Que uns demoram mais Então ele simplesmente Está curado medicamente Uma coisa é isso Pô chegou lá Botou uma haste Fez a fratura Consolidou É um cara comum Vai Está curado Mas o que tu faz Não eu ando Então tipo Cara Você andava antes Agora vai andar também Está no Ah mas por Esse processo da dor Para amputação também O cara amputa o braço E ele acha que o braço amputado Está doendo A dor fantasma Então É mesmo a mesma linha Não Aí é diferente É diferente O que acontece Mas posso explicar Mas é verdade Eu digo que é diferente Porque é o seguinte Você tem aqui o teu Polegar Como ele falou O teu dedão É o nervo Que ele vem até aqui Tá Aferente Traz o impulso O referente Ou seja Viu aqui tipo Tu me furou Puma E por que eu tiro o dedo Porque vem primeiro O impulso O furo da dor Que são milésimos de segundo Entendeu Depois você tira Que é o referente É o impulso voltando E assim nervoso Então pô Eu cortei aqui O pô O nervo que vem aqui Matou Só que ainda tem O pedaço dele Que fica aqui E que é aquele pedacinho Que é radiado Isso aqui Ou seja Então aqui está Desensibilizado Dando dor de um negócio Que eu nem tenho Só que no teu cérebro Você está sentindo Aquela dor daqui Porque pedaço do nervo Que estava lá Está aqui Mandando ali a mensagem Caraca Não E é maneiro Que ele sabe quase nada Doutor A gente foi para um lado Que eu queria ir Mas falava que é um pouco Mas eu quero saber Do Flamengo Doutor Uma parada Talvez muitas coisas Não vou poder te responder Não Eu nem E por ter vivido lá Eu nem vou te dizer Nem vou chegar a esse ponto Não É da construção Doutor Tu pegou o Flamengo Como eu vi Vamos lá Com uma estrutura Bem precária E eu sei Que você foi importante Para essa reformulação Conta um pouco O que tu fez Em termos de pesquisa Em termos de consulta A outros lugares Outras pessoas Para fazer do Flamengo Não só essa potência Que é financeira hoje Mas também estrutural Dentro desse processo Que o Flamengo Pode entregar hoje Para os seus atletas Vamos lá Primeiro até Eu acho que tem Tudo isso Acho que todas essas Experiências vividas Em outros esportes Em outros países Atletas individuais Coletivos Me trouxeram primeiro O pensamento que eu tive Porque eu levei um projeto Para isso Então não foi a coisa assim Foi sendo construída Que eu falei Cara Eu já tinha essa visão Que aqui no Brasil Tinha pouco No futebol menos No Flamengo menos ainda Da melhora Da melhora da performance Em si Da medicina Do esporte Não só Como ali Que isso é A traumatologia Do esporte É uma área Até dentro Da ortopedia Uma especialidade Ou seja O cara teve Uma trauma Do esporte Isso é fato E é importante Você tem que ter O cara machucou Mas o que você faz Para prever Para prevenir Para você Por exemplo Integrar Aquilo que eu falo Como é que você está Controlando Quais são os índices De controle Que você tem Para um bom funcionamento Departamento médico O que você está entregando Está comparando o que Com o que E muito da estrutura Era mantida De uma maneira Que assim Era protetora Que as pessoas Muitos gostavam Não É tipo Não entrego Porque não tem estrutura Não queria estruturar Porque assim Você tem uma bengala Muito grande Para você não entregar E aí Eu tinha essa visão Da performance Principalmente Da Integração Entre as áreas Porque eu falo o seguinte Quando eu assumi Lá no Flamengo E eu acredito Muito nisso Que eu falo Que tem um falado Que vocês O que fizeram Tipo A estrutura Eu fiz 90% dos problemas Era comunicação Não adianta Tu botar 500 mil Equipamentos Danás O caramba Se as áreas Continuarem Sem se comunicar Ou sem falar A mesma linguagem Não tem como Porque eu falo Não adianta Eu como médico Avaliar Performance Atlética De uma maneira O preparador físico Avaliar de outra O fisioterapeuta De outra Ou seja Então quando eu falo Tem que melhorar a performance A performance está ruim Se cada um Vê performance De uma maneira Tipo Onde que está o problema E no Flamengo No futebol Esqueci Flamengo Porque isso não é Tipo do Flamengo mesmo No futebol Eles entendiam isso Cada um botar a culpa Numa área e outra E tal Não sei o que Tipo Eu falei Cara Primeiro grande desafio A comunicação Pegar todas as áreas E criar isso Uma linguagem comum Por exemplo Quando eu faço Uma avaliação Da fisiologia Tem que fazer sentido Para o preparador físico Para o médico Se falar Ah não Está demais Está bom O que o médico Pode atuar nisso E o preparador E o fisioterapeuta Então os caras Têm que entender Isso O que significa Para cada área Ou seja Então hoje Essa figura Do coordenador científico Até os parabéns Ao Daniel Que começou A atuar nessa área Lá comigo Porque eu chavei Ele foi Ele foi como fisiologista E ele é um cara top Foi convocado agora Pela seleção E acho que merece total Para mim Um dos melhores Na área E no futebol Eu falava Pô A gente construiu isso juntos Quando tiver Eu falava Daniel Não adianta Tu focar só na fisiologia E ele também Era preparador físico Hoje Tu tem que integrar As áreas Porque ele tinha Essa dificuldade Porque profissional moderno Vamos te botar Aqui para o coordenador científico Ele tem todas as características Eu fico feliz Porque profissional top mesmo Gente boa Sabe trabalhar De caráter Com profissional Sério de micareta Exatamente Sabe lidar O cara sério Sério Entendeu Merece Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Então A gente conversava sobre isso Está devendo Falou que vem aqui também Agora vai ficar pernudo Já está Estou te esperando aqui O assessor O assessor Falou comigo O assessor Então por exemplo Sempre chegava lá Eu falava Cara Eu vi isso acontecer Se eu estiver errado Você me diga Começava Está tendo lesão É o DM É o médico Não está errado o trabalho Falei Cara Mas Tu entende alguma coisa De fisiologia do exercício Zero Zero E tu quer ditar para o cara O que está certo O que está errado E eu como era Estou mentindo Eu falava Cara Tem umas Tem pessoas Que tem uma autoridade Sem a legitimidade E eu falei E as áreas Tem que falar a mesma língua E tem que ter uma pessoa Que seja o facilitador Entre as áreas Por exemplo Funciona muito Porque Chega lá Hoje O preparador O treinador Tem ali Estou vendo Estou tendo um problema Que está aumentando O meu índice de lesão Não tiver tudo ali Aí vai falar Não Está treinando demais O fisiologista Está treinando de menos Aí o preparador Físico Fisioterapia Que não fez a prevenção Entregou o cara Meia bomba Aí tipo Aí o outro Não DM que liberou o cara Mas não estava bom Cara Primeiro de tudo O que importa É ruim para o clube Não estou entregando resultado Não quero saber De culpa de quem Que é o responsável É do departamento Então primeiro Criamos esse conceito Departamento de performance O departamento Tem que entregar Porque é muito cômodo Como fica Não Como era sempre assim Vai dar uma Eu vei cara Departamento Então se tipo Pô Óbvio que isso não é fácil Porque você integra Profissionais que vêm de outras áreas Mas a função É você tentar pegar Essas carências Criar uma comunicação Ali única Que você consiga ali Complementar Para ter um trabalho E um trabalho Complementar o outro Não fazer cada um De forma aleatória Exatamente Distinta E aí Como você falou Como é que foi isso E tinha umas questões ali Que Tinha sempre uma dificuldade financeira Né As pessoas Eu digo Não conhecem Não conhecem o Flamengo Não E eu tinha visto também Nesse sentido Alguns ali Então esse foi o modelo Que eu levei mesmo Ficou assim Por isso que eu falei Eu tenho o maior orgulho Isso aqui eu não tenho ali Não é Eu tenho que ter orgulho De falar isso Que eu vivi Já que eu passei Como eu falei Então assim Eu levei um modelo Para eles também Né Porque eu tinha visto isso Como eu falei Eu sempre Gosto de viajar Conhecer os centros de treinamentos Né Conhecer não só A metodologia O que a gente pode fazer E eu vi muitas coisas Como por exemplo No Milan Lab Né Lá no Milan Que hoje assim O nosso é de 10 Com toda modéstia Né Mas lá dava de 20 Né Sabe Eu falando Principalmente o conceito Que eu vou falar Eu vi isso lá na seleção Da Inglaterra Lá no San George Park Outros lugares Você ter parcerias Para o departamento médico Quase que ser autossustentável Né Então Eu comecei a tentar Trazer alguns patrocinadores Né Que Não conseguiram ser patrocinador Do clube Mas que para o departamento Para eles eram interessantes Porque o público final também Aí tentamos fazer Um experimento Tudo aí Que a coisa não andava no marketing Porque eu entendo também Então eu tive que participar De tudo isso Né Para você entender As outras áreas Do marketing Hoje em dia Tem uma cobrança Muito grande Em cima deles Porque eles que geram dinheiro Para o clube Pagaram salário alto De jogador Então eu levava ali Um contrato De uma permuta Que o cara Ele dá coisa De equipamento Mas Tinha nem gel Para passar lá Né Então eu falei Aí eu vendi o conceito Para eles Eu falei Cara Mas assim E é verdade Estamos desonerando Estou trazendo dinheiro É isso aí Porque isso aqui Tipo Então Você não precisa Dar camisa Nada Mas eu tenho Vamos criar E a gente criou Junto ali Com o jurídico E o marketing Né Ali a quatro mãos Um contrato De permuta Que hoje a gente tem lá Então o cara vai aportar Um valor tal Em mercadoria Em equipamento Em serviço Eu tenho mais ou menos As contrapartidas Então criou-se algo ali Tipo Então conseguiu Começar A trazer coisa Que não tinha Nesse momento Não tinha nada Capitando recursos Para o clube Para o clube Então começamos A equipar Fazer Tipo As contrapartidas Então eu acho Que isso é um modelo Muito viável hoje Eu vejo os outros Que não tem ali Investimento O cara quer trabalhar No futebol Não pode Você também tem que ser Proativo Como eu fui Falei Cara Meu ambiente de trabalho É o meu clube Né Eu me sinto dono Do clube Em que sentido Mas eu me sinto dono Do clube Num bom sentido Né Como os outros Eu quero o melhor Para o clube Eu quero as melhores Negociações Eu quero Tipo Eu falei Cara Ambiente de trabalho Ter estrutura Eu vou fazer de tudo Para ter Cara Minha vida Que conseguiu Uma carreira Uma profissão Eu me lembro Quando se fosse hoje São João de Meriti Eu não tinha Comprei nada Ali A gente chegou lá Você conhece bem Lá Né Onde era a Cendolândia Tinha aquele Campo Que a gente treinava E ficava ali Onde atendiram Onde era aquele Balcão ali Né Era um bar Você lembra De Lembro Pode botar um pouquinho Quando machucava alguém Tinha que subir O cara em cima Do balcão Algum garoto Tinha nada Tinha nada Aí eu fui Consegui Pedir lá Para os representantes Né Lá do hospital E tal Não sei o que Peguei um monte De remédio Mostra grátis Né Peguei uma mesa Ali Velhinha Lá de casa Ali Com a cadeira E consegui Uma maca Aí um dia Pedi para um colega Uma picape emprestada Cheguei lá Que tudo isso Na maca Na caçamba Aí soujando mentira Isso ninguém mostra Isso ninguém mostra Eu tudo botei no meu Cheguei lá Com a caixa De remédio Eu lembro Que tinha o campo O campo tinha uns colchões Inflado Porque não tinha Por exemplo Se um jogador Se desequilibrasse Ele ia bater na parede Aí tinha uns colchões Não tinha Não tinha não Porque assim A linha de fundo Terminava aqui A parede era ali Então qualquer coisa Se o cara desequilibrasse Porrava a parede Aí os caras botaram Uns colchões em plato Aí os caras ali Tudo me questionaram Como eu sendo otário Pô Tu vai trazer isso para cá Eu falei Cara Minha estrutura de trabalho Como é que eu vou atender O menino Num balcão Cara O mínimo que eu tenho Então são essas coisas Que eu falo Que muitas pessoas Não entendem Que eu falei Pô tem um ambiente de trabalho Se cada um de nós ali Pudesse fazer algo mais Ter um ambiente de trabalho Era um ambiente melhor Mas a gente não faz nada Então eu falei Cara Meu ambiente de trabalho Chegou lá Não tinha nada Eu falei Pô Quero deixar pelo clube O clube já também Eu digo Brinco com eles Essa conta está paga Então é um kit Ninguém deve dar De ninguém O clube já foi muito bom Para mim Com certeza Como eu já fui muito bom Para o clube Então o brinco Hoje é uma relação Ali que tem que ser Bom para os dois Ganha 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 Mas eu falei Cara Óbvio que eu quero Fazer isso pelo clube Cara Que tipo É uma carreira Como eu falei Não é um emprego Pô Eu estou crescendo junto Eu tenho ali uma relação De realmente De construção Eu falei Pô Eu quero entregar mais Eu acho que esse pensamento Assim às vezes Falta um pouco Então Conseguiu né Hoje o Flamengo Tem uma estrutura Física Assim É uma das melhores Do mundo Hoje Olha Dentro do que você Viu ali Entre Brasil América do Sul Vamos lá É difícil eu falar Dentro de uma das melhores Do mundo Eu acho que a gente Tem uma ótima estrutura Não deve nada Isso aí Isso aí Atende totalmente Atende totalmente As nossas demandas Óbvio que você vai Mundo afora Tem coisa ali Principalmente Por exemplo Que eu vou falar Esse exemplo Por isso que eu não quero comparar Mas Eu acho que a gente Hoje tem um centro Treinamento top Atende totalmente Nossas exigências E tem inclusive Porque eu fui Nesses centros Tudo Eu vou falar Né Devei os caras Falando Nós adquirimos um Como teu Que eu vou dizer O porquê Mas você fala Ah dos melhores Você vai na Inglaterra Você tem vários Tem muito mais luxo Um acabamento Na jaz Tu vê assim Coisas Que não é funcional Perfumaria A parte de funcionalidade Cara eu acho que Se você tem ali Não precisa ali Um monte de mais Para gastar Eu também acho que Faria Realmente dá um outro aspecto Você vai falar Ah aqui tu vai Ah o Danuri falou Isso foi num outro Cara mas funcionalmente Você pega por exemplo Né Não vou falar o nome Para não parecer Lá de um time Da Inglaterra Top Né E os caras Foram crescendo Conforme a demanda Quando eu mostrei A planta aqui Depois um deles Viu aqui e falou Cara eu queria Na verdade Querendo que o nosso CT fosse igual ao teu Porque eles tinham Uma academia aqui Né Aí tinha uma outra Academia no subsolo Que um treinador Que tinha vindo ali Com outro Preparador físico Que não gostava mais De funcionar Aí o departamento médico Era aqui Aqui era o Vecharo Lá a gente criou Um ambiente Que como eu falei E isso eu falo Todo orgulho também Estamos aqui no local público Eu falo Que eu participei ali Do desenvolvimento Do desenho Do CT novo Viajei Eu e o O arquiteto Fomos para a Europa Visitar alguns CTIs Que eu tinha marcado Enfim Então E ali o que eu falei A arquitetura lá Tem uma função Foi feita para aquilo Foi feita para aquilo Por isso que os outros Fala Cara eu gostaria Que foi assim Porque se eu vi Que 90% dos problemas Que a gente tinha Na comunicação Eu falei A gente tem que criar Onde a comunicação Vai ter que ocorrer Querendo ou não Eu vou ter que passar Por você De qualquer jeito Porque as pessoas Não porque tu me falou Isso Não porque eu estava lá Na salinha da fisiologia Ali vendo Que eu falei Meu amigo Então fizemos aqui Na academia Que a gente tem Um teto direito duplo Que é o salão A fisioterapia Que é de vida integrada Porque Por incrível que pareça Se eu boto ali Para a fisioterapia Do outro lado Eu falo Vem aqui fazer o pré-treino O cara já não vai E para quem está machucado Então exatamente Como eu falei O cara na academia Eu quero que ele esteja aqui É vidro Só tem um nome Você já foi lá Já foi lá Que o cara Veja que assim Ele está ali Querendo estar na academia Da academia Já dá no campo Então tu vê que até Isso é uma transição O cara entendeu Que ele está Daqui Ele está cada vez Mais próximo Não quer vir mais longe Não vou Literalmente são passos Então por exemplo Todas as salas Estão em volta Aqui da academia Onde a gente sempre Começa o treino Porque hoje em dia Começa tudo indoor Então O jogador Ele chega Ele já tem um circuito Quando você viu Que ele faz obrigatoriamente Passa ali nas estações Tipo O departamento médico Junto ali A fisiologia Não tem como você Não se falar E não ver todo mundo Até no trabalho Fiz um espaço Que até quem está Aqui trabalhando No recovery Pós-jogo Está no mesmo ambiente Ali Ou seja Tem acesso Cara aos dois Quem está Então você consegue Ver todo mundo Que está fazendo tudo Porta de vidro Então assim Tu vê que tem um conceito De que? A informação Circular entre as áreas De funcionalidade E outra coisa Para ser um cara Que jogou E nunca tive isso Tive na Alemanha Mas de uma forma Um pouco diferente A relação Entre os próprios jogadores Melhora Óbvio Porque eles Estão sempre Estão sempre em contato Estão sempre se relacionando Até o cara Que não gosta Um do outro Caramba Que a gente sabe Que isso acontece Está ali Está vendo o cara Até a relação De um desses Que não se gostam Ameniza Porque a repetição Ela te dá um pouco De conforto Tu vai Acaba se confortando Com aquilo ali E ajuda Parabéns Parabéns Pelo trabalho Ficou muito maneiro Então Quem na época Era o VP de patrimônio Que tocava isso Que era o Vrôbel Que foi um cara Que deu muita força Para que isso acontecesse E o arquiteto Era o Phil Então Eu não sei quem Tem um baita De um escritório De arquitetura Que fez o Vila De tal Outros ali O Aretê Lá de Bússio Só obra E para ele Foi muito legal Ele nunca tinha feito Um CT Então assim Foi muito legal Um médico Um arquiteto Mas quem vai E foi o Vrôbel Ele é arquiteto também Ele era VP de patrimônio Eu acho que era patrimônio Não sei Mas ele Entende total O Vrôbel Porque ele é arquiteto Ele tem empreiteira Então um cara assim Que para ele Ele estava entendendo tudo Pelo contrário Era o Expert Inclusive Ali na área Porra Mariano Mariano Doutor Tem um monte de plataforma Eu sei que tu tem hora Então vamos acelerar Vamos falar Do jogo O jogo acelerou O jogo acelerou Para caramba O que que isso Impactou Para o que tu faz E a diferença Que existe Entre nós E os europeus Eu já ouvi Tu falar sobre isso Só que Eu gostaria Que as pessoas Ouvissem também Porque a gente Sempre quer A grama do vizinho É sempre mais Mais verde Que a nossa Então É bom alguém Que seja capacitado Não só tecnicamente Quanto empiricamente Porque tu faz isso Todos os dias Para dizer para a gente Para a galera Que está vendo a gente A diferença Primeiro Do jogo Do futebol Daqui Para o futebol europeu Vamos lá Ótimo questionamento Que você falou Para as pessoas Entenderem E como eu acho Que essa área Por exemplo Do recovery Da medicina preventiva É a que mais cresce E eu acho Que vai ser A mais importante Do futebol E eu vou te dizer O porquê Vai ser muito mais importante Como você recupera Do que como você prepara Você vai entender O porquê Que tu fala Óbvio que você tem que preparar bem Mas você vai entender O que tu falando Então se você pegar Nos últimos 20 anos Tem sempre essa briga O que que mudou O que que não mudou O futebol mudou O futebol não mudou O tipo é diferente E tal Tem a tradução O Vanderlei Botou lá A tradução É isso É uma puta verdade Então O que que eu acho Mandar um abraço O Vanderlei Eu adoro ele Cara Tipo Um abraço professor E tu vê assim Outro dia eu tava conversando O quanto que era no futebol O Vanderlei Tu vê que assim Ele é um cara Que a gente conhece Mas ele tem a cabeça Na vanguarda Tu vê que ele Foi o primeiro cara Aqui no Brasil Que criou o conceito Que hoje em dia Tá na moda Comissão grande Ele traz todos os profissionais Ele tem ali tipo A equipe dele Ele é o head coach Ele é o mister Ele começou com várias coisas Então Exatamente Então o Vanderlei É cara Sem sombra de dúvida Então vamos lá Você me pergunta O que que mudou Eu falo Cara Questão Técnica Tática Não mudou nada Mudaram os nomes E tal As coisas O que que mudou Parte física E na parte física O que que mudou Intensidade Mas todo mundo fala Intensidade Intensidade O que que significa Intensidade Você vê que as distâncias Totais percorridas São mais ou menos as mesmas Isso tem vários estudos Que mostram isso hoje Eu estou falando De você Exatamente Então o que que mais mudou Intensidade O que que é intensidade Velocidade máxima atingida Velocidade total percorrida Em alta intensidade Então por exemplo A gente considera Depende Cada um tem Mas normalmente Entre 21 e 24 km por hora A partir disso A alta intensidade Então quantos metros Eu não quero saber Quantos quilômetros O cara correu no jogo Quantos metros Acima de 24 km por hora Ele percorreu Que isso Mostra intensidade Quantos sprints Ou seja Acelerações Mudança de direção Velocidade máxima Uma coisa é você correr A 20 km por hora Outra coisa é 30 E aí por que Tem várias questões Em relação a isso Para que a gente Senda que são Muito importantes Muito importantes Eu não sei Estou falando aqui Pela primeira vez Isso Eu não sei Como é que até hoje Nenhum Nenhum Na mídia Tudo que eu vou falar hoje Ninguém Fez esse debate Aqui que a gente vai fazer Para que raciocine Algumas coisas Cara Você vê que Tipo as pessoas Ficam ele falando Nunca ninguém Pensou em ciência Quando eu falo Em intensidade Eu estou falando Em desgaste Para o teu corpo Então pô Se Eu ando Com o meu carro Vamos fazer uma analogia Para as pessoas entenderem Se eu ando Com o meu carro A 80 km por hora Eu vou conseguir Andar tantos quilômetros Tem uma autonomia maior Faz tantos quilômetros Se eu andar Com esse carro A 160 Meu tanque Vai durar muito menos Então assim Eu em pouco tempo Tenho que encher o tanque De novo Em metade do tempo Que o outro Concorda? Então encher o tanque É o que? Recuperar Termina a partida Com o tanque vazio Então hoje Por exemplo Quanto maior A intensidade Mais Eu vou terminar A partida Com o tanque vazio Então uma coisa Por eu terminar Com metade do tanque Outra coisa Com o tanque lá embaixo Então o que que significa Quanto maior A intensidade Quanto maior O desgaste Do jogo Quanto mais Altas velocidades Atingidas Quanto maior Número de sprints Quanto maior A distância Percorrendo Acima dessa velocidade Então quanto maior A intensidade Maior é o tempo Que eu preciso Para recuperar São valências Inversamente proporcionais E isso você já consegue Ter a resposta No final do dia No final do jogo? Consegue E isso que eu estou falando Isso é ciência Não sei o que eu estou falando Isso não é teoria Não, isso é ciência Tá? Quanto maior a intensidade Mais tempo O teu corpo Precisa para recuperar Isso é ciência É fato Então por isso Que as vezes o cara Ah, mas eu jogo Uma pelada todo dia Ok, em baixa intensidade Você não precisa De menos 24 horas Para recuperar Para o outro Fácil Entende o que eu estou falando Então por isso que Então O que que mudou hoje Como eu estou falando Intensidade E ao mesmo tempo Que eu mudei Intensidade Então consequentemente Eu preciso de mais tempo Para recuperar De um para outro O que que acontece Eu tenho mais jogos Nosso calendário Encontrou O período que eu tenho Para jogar em um Do outro Diminuiu Quando eu precisaria De mais tempo Para descansar Ao mesmo tempo Principalmente Para nós Flamengo Graças a Deus Isso é um problema Que eu quero Estar lidando sempre É isso aí As viagens internacionais Tudo isso Também diminuiu Mais ainda O teu período Né Então você vê Que você tem jogos Mais intensos E menos tempo Para recuperar O simples fato Que eu estou falando Também agora É um fato Estou afirmando O que eu vou falar Porque tem vários estudos Tentivos que comprovam O fato A diferença De você jogar Uma vez Semana Ou duas Vezes Semana Impacta em torno De cinco vezes Mais chances De lesão Jogando duas Vezes Semana Ao invés De uma Cinco vezes Mais É um Absurdo Só o fato De você jogar Mesmo fazendo Tua periodização Teu controle De carga Exatamente Por isso Falando Você vai começar Indo com o tanque Vazio Pela metade E Aumenta em torno De cinco a seis Vezes A gravidade Das lesões Então você vê Que nós temos Um calendário De intensidade Curto Aumentou o número De jogos E a gente A cada ano Os clubes Por isso Que eu acho Que Vem ali Aos trancos E barrancos Uns mais Outros menos Investindo nessa área E mesmo assim A gente está tendo Cada vez menos lesão Apesar de o esperado Fosse o que? Muito mais E é porque Antigamente Eu estou falando Agora de trinta Tinha muito menos lesão Intensidade muito mais baixa Vamos aqui Raciocinar junto De novo Para que eles entendam Um outro fator Que é muito relevante Muito Que as pessoas Não entendem também Às vezes Faz a analogia do futebol Com basquete Que o cara joga Três vezes Semana Eu vou explicar Entendeu? Eu falei isso Uma vez Para um cara Especialista Na área Num congresso De debatir Quem ficou O cara Eu falei Cara Pô Não fala Que é vergonha Quanto que eu Diva Mas Vamos entender Fazer uma analogia A maior parte Das lesões Musculares E tendíneas Ligamentares São quando As desacelerações Estão nas desacelerações Estou correndo ali Eu vou dar aquela freada Com a mudança de direção Ou por exemplo Estou ali correndo Vem o cara ali Meu irmão E tromba em você Tu tem que frear Na desaceleração Apoiar o pé ali Ou vir aqui Para chutar E o outro Que tu apoia aqui Desaceleração Frenando o movimento Sei bem como é isso Então Vamos lá E ao mesmo tempo Eu vou fazer o que? As velocidades máximas Hoje São muito maiores Se eu pego um carro A 80 km Isso chama-se Frenagem Se eu pego um carro A 60 km por hora Ele precisa de uma distância Para parar É a frenagem Se eu pego um carro A 120 km A distância que eu preciso Para parar É outra Isso E ou se eu pego um carro A 60 km por hora Sem frear Bate na parede Pego o outro A 120 km Bate na parede Ou o tamanho do estrago Então as velocidades maiores Muito mais desacelerações Muito mais lesões Primeiro de tudo Então o que que impacta Primeiro hoje Intensidade Então intensidade Fala a favor de Teoricamente Eu tenho um período maior De recuperação Ah Qual é a outra maneira De eu fazer isso Que os caras perguntaram Da Europa Falei Como a gente tem muito jogo Naturalmente Você vai diminuindo A intensidade do jogo Porque eu vou precisando De menos tempo Para recuperar Ou seja Eu vou jogando minha bomba Primeiro de tudo Depois Ah Eu vi aqui Distâncias ali Eu tenho esse estudo também Vários Os caras Percorrem mais tempo A distância Fala Pô Primeiro vamos ali Avaliar Temperatura e umidade Mas tudo bem Esquece isso Que já é um fator Depois Qualidade do campo Você está jogando Com um mato Desse tamanho Mas também Esquece isso Mas eu falei A terceira Vamos analisar fatos Para avaliar Tipo Pode ser medido Números Eu falei Olha o tempo De bola Percorrido Aqui e lá Aqui o árbitro Para toda hora Picota Então lá Como é que eu vou Comparar a distância total De um cara Que teve 45 minutos de bola Correndo Com o outro Com 60 minutos O que ficou mais tempo Correndo Vai correr mais Vai correr mais É O cara parou Eu falei Pô Vocês fazem Umas análises Muito rasas Entende O que eu estou falando Que eu estou falando Se parar Que eu falo Cara Mas de onde Que tu tira isso aí O cara perguntou Eu falei Cara Pô Você sabe O que significa Raciocinar Eu falei Pô Então antes de falar Tu tem que raciocinar Algumas coisas ali Para tu entender Que a gente está No dia a dia E fica ali Pô Tem análises ali Muito rasas Muito superficiais Da coisa Então Eu acho que hoje Por isso que Eu acho que essa área Né Tipo Esse profissional Que entenda isso Return to play O recovery Se eu consigo Pegar um cara Né Se eu consigo Ter um equipamento Uma estratégia Um tratamento Que eu encurto De 3 para 2 dias O período de recuperação Desse atleta E a gente sabendo Que já não tem tempo Para treinar E tem Pô Estou tendo uma vantagem Muito grande Então eu acho Que esse tipo De terapia No esporte Né De alto nível É o que vai mais crescer E vai ser mais valorizado Eu sei disso Porque tipo Eu trabalho nisso Eu sei o meu valor Mercado Então por exemplo Profissionais que tem Esse entendimento Né Que consigam Né Diminuir os tempos De recuperação Porque cada vez Está mais intenso Isso aí É cada vez mais importante Isso Vai estar na frente Que acontece Porque a preparação É mesmo Tu prepara o cara Bem Então é isso que eu digo Isso é importante Esse negócio Não Para ele ver A área mais Porque essa outra Já é importante Se o cara não estiver preparado Eu não estou entrando Nem nesse mérito O cara mesmo Um cara bem preparado Tem uma fisiologia Que ele tem que respeitar Ou seja Se eu conseguir trabalhar Nessa fisiologia É um ganho muito grande Galera Galera Não se esqueça De se inscrever De se inscrever no canal De compartilhar De deixar o seu likezinho Aí Porque Que aula maluca Eu joguei isso a vida inteira Eu estava falando 30 quilômetros Eu estou quase me matando Eu joguei isso Eu acho que nunca cheguei A 25 Caraca Trinta 12 Eu estou me matando Quanto tempo Tem que ir embora Mais uns 15 minutos Tá bom Então Vamos falar de uma coisinha Que eu não posso já te falar Senão ele não me bate 2019 Doutor Fala daquele ano mágico Para o Flamengo E que Aconteceu Na parte médica Também algumas coisas espetaculares Né cara Aquele ano Acho que foi tão diferente E outra coisa Que a galera fala muito Que tem uma briga aí De Ah tem que poupar Tem que poupar Aquele ano Os caras não poupavam ninguém Ou poupavam um ou outro Não era uma coisa mais macia Se eu estiver falando merda Pode falar Pode me corrigir Tu tem Tu já Já me tratou de mim Bacarada Tem moral pra isso E mesmo se eu não tá Já tem O que que Aconteceu naquele ano Que De tangível Que você pode dizer É claro Que Deu tudo certo Uhum Tivemos umas recuperações Claro que vocês tem mérito Mas que Foram Muito mais rápidos Do que A grande O grande normal Que acontece Vamos lá É Pode ser um posto conciso Mas a galera Quer saber De 19 9 9 Acho que a gente pode Valorizar o teu trabalho A gente pode falar Eu acho assim Que é um Como você falou Um ano inesquecível É um somatório de coisas Né Como assim Cada momento Tem sua importância Eu acho Tem coisas Por exemplo Como 81 Cara Isso vai ser inesquecível Isso aí Esquece Até porque Tamo em busca disso Mas por exemplo Os primeiros a ganhar Foram eles Tem coisa Que eu digo Cada ano Cada história Uma história Isso que é o legal Do esporte Que você tem Tipo a possibilidade De construir A tua própria história E cada um tem Sua história Que pode ser bonito Pra caramba Não tem melhor E pior Apenas diferente Então isso Primeiro de tudo Que é o legal Eu acho Que em 2019 Foi tudo sendo construído De uma maneira Orgânica Como você falou Eu acho Que a torcida Foi comprando muito Tudo que veio acontecendo Foi empolgando A gente já vinha construindo isso Já há alguns anos Chegando Brigando E aquela coisa E eu acho Que assim O Jesus Teve um papel importante Nesse sentido De que ele Sabe se comunicar bem Com a torcida Teve essa empatia O cara ali Que vestiu a camisa Todo mundo A nova diretoria Quem estava lá Então Todos esses detalhes Realmente Tivemos um bom ambiente E assim Eu acho Que criou uma sinergia Com a torcida Muito legal Assim Diga-se de passagem Então por exemplo Essa atitude Agressiva Não é agressiva Mas dele No banco de reservas Conectou com a torcida Eu acho Que a torcida Se viu A torcida se viu Na imagem dele Cara Tudo Eu acho Que aquele time ali É como Estava Ganhando tudo É diferente Eu estou falando Que eu digo Cada história Tem essa história Não dá Para você comparar Porque assim Quando tu ganha Uma história Quando você não Ganha outra É tudo diferente Então assim Eu acho Que Como outros anos Como até hoje Por exemplo 81 foi comparável Não tem nada igual Acho que O que chegou Mais próximo Por isso Por isso Que eu acho Que foi muito legal Que todo mundo Criou esse sonho De 81 Quem comprar Foi 2019 Isso Estamos em busca De chegar nisso Próximo de novo Então primeiro de tudo Eu me sinto muito feliz De não só Ter vivido isso Mas como ter participado E como você falou Que a gente vai falar agora Ter tido uma Participação Em alguns momentos Muito importante Para que isso Tivesse acontecido Ou não Também Não tenho a menor Sombra de dúvida disso Que eu vou falar É como eu falei São vários fatores Para que você tenha Um ano assim São todas as áreas Funcionando Em conjunto Muito bem Desde ali Do presidente Que é o mais importante Até ali O último A funcionária Até tipo A integração da torcida Com o clube Para ter como você falou Um ano mágico Tem que ser tudo ali Envolvido Então acho que Todos tiveram participação Uma atmosfera Foda E a gente Como eu falei Me sinto realizado Porque Eu acho que daqui Por exemplo Em 2029 Vão estar lembrando Os 10 anos desse ano Que foi mágico mesmo Em 2029 Em 2029 Eu falo isso Com a minha mulher Eu falei Cara Eu sei porque O tempo Você está fazendo Aquelas fotinhas Com o pessoal Tudo velhinho O tempo É o senhor da razão É a maior justiça Que tem ao tempo Eu sei porque Daqui a 10 anos Eu não vou reconhecer Tudo que a gente fez Então vai ser muito legal Porque eu não tenho Sombra de dúvida Do que a gente fez E Naquele momento Eu até brinco Isso que é uma verdade Primeiro de tudo Quando você falou Ah não tinha poupar E tal Não existe negócio De poupar Que as pessoas acham Ah vou poupar O que? Tu quer uma folguinha? Não Você como tem Tanto jogo É um gerenciamento De risco Você fala assim Ah não Mas aí o cara Está num risco E tirou o cara De um jogo E aí De repente O cara não ia desonar Ok E se de repente Por causa de um jogo O cara desona Eu perco 10 jogos É um cara importante Pô era um cara importante Não foi pra esse jogo Exatamente por isso Pô era um cara importante Se eu tenho por exemplo Um reserva pra esse cara ali Eu deixo e corro o risco Se acontecer alguma coisa Eu tenho reserva no mesmo nível É isso aí Então é inverso Pô esse cara é um cara importante Exatamente Porque se não fosse tanto Talvez eu possa assumir Um risco maior Se alguma coisa acontecer Impacta menos Então tem tudo isso E o que eu acho Que foi o grande diferencial ali Porque todo mundo pergunta Não quase não teve lesão Não não Mentira Nós tivemos a mesma média De lesão que nós tivemos Nos outros anos Primeiro por isso que você falou A vitória não exacerba tudo E a derrota Então assim Você não tem o mesmo tipo Número de lesão A gente não está ganhando Mas a média já era baixa A média já era baixa Nossa média sempre foi baixa É isso aí O Flamengo está sempre Entre os três clubes Que tem menos lesão Assim há mais de 5 ou 6 anos Então eu ouço umas coisas Isso aí Mas pega ali O que eu estou falando São fatos São números Está lá É público Vai ver Então assim Mas tudo bem O que aconteceu sim Isso eu falo também Porque é uma verdade Não só eu falo Os próprios personagens envolvidos Fazem questão de falar isso Então não sou eu Exatamente Nós tivemos Não ali um índice de lesão baixa Recuperações muito rápidas Em momentos muito importantes Decisivos E por exemplo Como impacta isso Eu Em um período ali De menos de 3 semanas Entre um jogo De uma semifinal e outra Eu vou estar com 3 titulares Com lesões graves 3 titulares Estou falando Quase 30% do meu time E assim E dependendo dos titulares Onde os caras jogam O poder de decisão é muito maior Maior E por exemplo Eu perder 30% da minha força Com um time pequeno No meio do brasileiro É uma coisa O resto Eu numa semifinal de Libertadores É um nível de competição Que assim Faz mais falta Isso também que fala Então assim Talvez a muito Muito Então assim Eu acho que a gente teve Recuperações E aí Fazer Uma menção Aos outros profissionais Envolvidos Primeiramente da fisioterapia Que era um top Porque senão não vai Desde a preparação Eu sempre falo Qual é a melhor prevenção Eu falo Cara, o atleto está bem preparado Então desde os preparadores Que na época era o Mário O Betinho O Márcio Então se é melhor Prevenção de lesão O atleto está bem preparado Fisicamente Ou seja Está bem preparado fisicamente Suporta mais a carga Como também Quando machuca O músculo preparado Regenera melhor Então o primeiro estudo Preparação física Essa integração Junto ali Com o nosso Departamento médico Principalmente ali A fisioterapia Que na época Era liderado pelo Fabio O Fabiano Que você conhece bem O Fabiano Bastos Que assim Para mim É um dos melhores Na área Foi uma perda Muito grande Para a gente Ele ter saído Porque está muito bem Profissionalmente Foi para o Japão Infelizmente ali Concorrer Financeiramente Ainda difícil No Brasil Com esses grandes mercados E o bom profissional Tem espaço sempre Acho que foi uma perda Muito grande Para a gente Acho um profissional Muito bom Com os outros ali Que nós temos também Top O Mário O Lanian O próprio Dudu O Valtinho Todos estavam lá Então Uma Uma menção a eles Que foram muito importantes E aí como eu falei Todo esse equilíbrio Porque para você ter Essas recuperações Muito rápidas Aí você vê Um exemplo prático Daquilo que eu estava falando Que é óbvio que Departamento médico Os fisioterapeutas Preparador físico Está todo mundo Falando a mesma língua É isso Está no detalhe Na confiança De pode acelerar aqui Pode vai Eu assino embaixo O próprio jogador Então você vê Para o próprio jogador Confiar E entregar É porque ele vê Que isso está num flow Que está todo mundo Falando a mesma língua Tu só respalda Não vai falar com o outro O eco mesmo E aí o cara vai acreditando Nisso também E todo mundo vai acreditando Igual Então assim Eu acho que assim Não foi que teve um índice baixo Que a gente já vem tendo Há muito tempo E eu acho que nós tivemos Recuperações muito rápidas Realmente Por exemplo Você pega ali o caso Arrascaeta Da artroscopia Jogou Jogou Com 18 dias Pô Estava treinando Com 15 dias Que a gente estava escondido A gente faz ali esse mistério E não sabia realmente Imagina Entra lá um amigo assim Para ver Porque não bateu e voltou Foi Foi E aí por exemplo Você vê Pô Voltou na semifinal E um jogador assim Entendeu Quem voltou Onde voltou E poderes decisão Pegamos o Rafinha ali Que é um cara ali Fenômeno também Tive uma fratura de face Aí o que eu digo É muito essa confiança Né De eles em mim De ser verdadeiro Falar Cara Você vai sentir aí Eu só pode sentir dor Mas não vai Então assim Eles sabem ali Que eu vou no limite Eles até brincam comigo Que tem minhas loucuras Né Às vezes eu passo um pouco Do limite Mas eles tem essa confiança Em mim Porque sabe que performance É isso aí Isso aí no limite E assim Eu me posiciono Eu assumo os riscos Né Dentro tipo De uma margem de segurança Que nos põe a eles Por exemplo Tivemos um caso ali Do Rafinha Que fraturou a face A gente operou ele Pô Semana depois O cara botamos ali Para desão caramba Ali o cara Estava jogando Né O Felipe Luiz Que teve uma desão Do canto posto Da lateral De uma desão grave Do joelho Em três semanas Botamos ele para jogar Ele brinca comigo Sacaneia Que não é o mesmo Mais até hoje Mas tudo é O maior inventador É o problema de poder Resolvido Coisa de cada vez Ele é Ele é Tem sarcástico É fogo Mas tu vê que por exemplo O caso Que para mim Foi um dos mais Até Eu sempre falo Isso que é importante Que talvez Como demorou mais tempo Tu perca menos Talvez no momento Ele voltou E tem tudo ali Por toda a história Mas para mim Mais emblemático É o do Diego Rivas Né Porque Eu lembro disso Quando ele machucou lá Eu sempre digo o seguinte Como é que Quem está de fora E para o jogador Que é um ser humano Falo O cara que está no DM Quando o time está bem Ele é esquecido Ninguém lembra do cara Fala O cara que está no DM Quando o time não está bem Ele é o mais importante do time Esse cara aí Ele fala Pô Tipo É isso Eu falo Pô As vezes chegam lá Os caras Tipo Igual eu estava ouvindo lá Em 2020 Os caras que a torcida Estavam achando que ele queria fora Estavam machucando Não o problema é que ele está machucando Eu falei Cara Eu gostei de ter Tipo Vai que matar o cara ontem Entendeu Agora é o importante Quem está jogando Mas tudo bem Né E aí Como o time foi indo Foi até esquecendo Mas ele Foi uma lesão gravíssima Ele tornou-se Eu Que muitos ali Falaram até Que ele não jogaria mais Né Ele até sabe disso Né E ele foi um cara Que assim Eu digo Foi muito emblemático Né Porque ele já me conhecia Né Essas coisas Tudo A gente fez um compromisso Entre nós dois Eu e ele Porque ele falou Terminou a cirurgia Não é como se fosse hoje Um dia eu chamo o podcast Para contar Ele falou Tô Tipo A cirurgia Para ele era de seis meses Para voltar Pô Quero Voltar Para a final da Libertadores Dava três meses certinho Aí eu Mas eu Eu tenho que entrar na cabeça dos caras Que já me conhecem Aí ele falou Eu falei Porra Eu falei Diego Para a final não Vamos voltar um dia Um jogo antes Para tu ganhar ritmo Mas Não vamos 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 botar a meta antes Para tu Que tu jogue Aí ele tipo Ou seja Ele vem com o desafio Ele é mais maluco que eu Eu Fico Não fala nada Isso tudo é verdade Não fala nada Lá e tal Isso aqui Entre a gente Vamos montar aqui Vamos aqui Uns vezes assim Na tua casa Tá com Deve ver o Merbike Que eu tinha Que hoje Até hoje Tu vai botar aqui Vai estar só com um pé Pernito O outro Eu vou botar na merda Que eu vou Não vai ficar parado Não fala nada Vamos ali Tipo E ele assim Né Ele sonhava com isso Nós também Um desafio Foi uma lesão grave Bravíssima e tudo isso E a gente planejou E ele voltou Um jogo antes Ele voltou Na verdade Né Como é que são as coisas Tinha Se eu não me engano Tinham dois jogos Antes da final Se eu não me engano Foi uma história Se eu não estou lembrando Beleza Ok Ele voltou Um ou dois jogos Antes da final A gente tinha programado Para ele voltar Né Dois jogos Antes de entrar Um pouquinho Mas foi um jogo Que era um jogo Que estava difícil Acho que foi até Flamengo Fluminense Não sei Foi um jogo Que o dinamismo Com o pé Você se conheceu Ele me desafio Ele me desafiou a isso Então assim Se é outro Não voltar Parabéns Se é outro Ele tipo Quebrou o recorde Não Parabéns Parabéns Se não é ele Ele teve uma dedicação Na idade Na idade Um dia Um dia para tu esquecer Que tu queria esquecer Que tu queria apagar Aqui Eu vou falar isso Então assim Por isso que eu digo Foi um aprendizado Por exemplo Da perna Ali Da fratura Que foi um acidente Né Que pode acontecer Mas eu acho que talvez Ali um dia E um dos mais Felizes Aqui eu falei Dos mais Que deve ter tido Uma porrada Olha Tem vários Vamos dizer assim Marcantes Eu acho que Por incrível que pareça Você vê que até hoje Essa primeira temporada Lá Em 2006 Que marcou Mas a final de 2019 Não tem igual Eu até falei com a minha mulher Ela entende Algumas coisas Que eu falo Que Meu filho tinha nascido Há pouco tempo Né Então aquilo que eu falei As pessoas Não Entendem Compromisso Que a gente tem Meu filho Nasceu do dia 28 Para 29 de outubro De sábado Para domingo Dia de setembro Sim E a gente tinha jogo Né Na quarta-feira Semifinal Primeiro jogo Semifinal Do Libertadores E são coisas Que não voltam Né Isso aí Eu tive Meu filho Dois dias Saí da maternidade O Jesus falou Não é importante Que esteja aqui Caralho Não sei o que Aí eu peguei Meu filho A gente A gente Aquele que Então assim Tive um filho Lá no domingo Saí Na terça-feira Deixei minha mulher Em casa Com meu filho E fui me encontrar Com eles lá Assim Nem vi meu filho Só viu Papai Tacou de bracinho Com a perninha E estava de licença Paternidade Legalmente Tu podia ficar E estava lá Ou seja E também queria estar lá E a galera tem que ter que no futebol Não funciona Óbvio E também ao mesmo tempo Queria estar lá Então quando Tive a final Ali em 2019 Que foi até um sentimento Assim Diferente do que eu tenho hoje Que hoje Assim Quando a gente ganha Uma sensação Muito mais Até de alívio Do que de alegria Pronto Entreguei Porque assim É o nível Hoje que a gente vive lá E lá Foi uma alegria Que eu falei Que é diferente Eu até falei Com a minha mulher Eu falei Pô Você Veja bem Não me deve mal O que eu falar Mas Foi um Porque Como tu falou Suas experiências vivas Foi um dos momentos Mais felizes Da minha vida Eu falei Pô Superou ali Que é diferente O nascimento do meu filho Quase Porque eu falei Que são emoções Completamente distintas Mais estupendas Então ali realmente Foi um negócio Ali que Eu estava ali Todos nós Eu acho que A gente estava vendo Que o time estava bem Que assim Fisicamente A gente estava melhor Que o River Inclusive Que o time estava querendo E assim Estava todo mundo Confiante Que Se a gente Empatasse Ganharia o jogo Ganharia o jogo Nem que fosse Na prorrogação Foi chegando No final Foi chegando No final A gente ia pensar Na prorrogação A gente falou Cara só precisa Empatar Na prorrogação A gente vai ganhar Porque o time Estava melhor A gente estava ali Aí quando fez aquele Quando o fim Empatou Eu já comemorei Com a vitória Que eu estava ali Com a certeza Que a gente Ia ganhar Cara Quando eu fiz Segundo gol Eu lembro Que assim Cara foi me tirar Do meio do campo Eu lembro Quando eu vi Mais nada Eu só gritar Assim Ganharam essa porra Tipo quando eu vi Eu estava ali No meio do campo Eu falei Acabou Posso falar Que eu estava No meio do campo Eu falei Cara Então Então Tranquilo Eu falei Cara Quando o pessoal Ali Tipo Tu vê Comemorando Do campo Não tem Nenhuma imagem Que me vê Que eu saio Correndo No meio do campo Os caras Estavam comemorando Eu Sabendo Acabou Tipo Porra Então Assim Bem Flamengo Mesmo Porra Então Ali Foi um sentimento Cara Indescritível Doutor Indescritível Por isso que eu falo Assim Eu Acho que assim Que estou me preparando Para o ciclo Em breve Acabar E ter outros desafios Eu me sinto realizado De ter já vivido Tudo isso Então Óbvio Que Foi um dia mais Foi muito triste Perder Uma Libertadores Também Você poderia Ter ganho Mas também Tu está disputando Contra o adversário Agora Eu sempre vejo Por isso que falei Com toda honestidade Acredito em você Que eu vou falar Agora muito triste Mas eu falo Pô O dia mais triste Da minha vida Eu Estar Disputando Uma final De Libertadores E eu Não reconhecer Que eu estou Disputando final De Libertadores Eu ia falar Cara Como isso sendo A maior tristeza Da minha vida Eu tenho que Cara Eu vejo Assim Muito triste Mas que felicidade De eu ter podido Participar disso O que não valorizam Aqui no Brasil Entendeu Então Eu faço questão Às vezes ali Como agora Os campeonatos Que a gente perde Eu peço Pô Me dá medalha de prata Claro que quero Porque eu quero Lembrar desse momento Até onde a gente errou Para se estiver de novo Falar Cara Eu não quero de prata Eu não quero de prata Entendeu Porque eu sei o gosto Ruim ali Que tem Mas é bom Tu deixar lá lembrado E falar Cara Cheguei aqui Ficou a prata Cara Próxima vez Cara Não vou sair Sem a de ouro Então assim Eu acho que Tudo ali Então assim Eu Acho que Por tudo que aconteceu Na minha vida Vindo nada Né Que a gente Terminando aqui Pô Fui estagiário Pô Estudei com bolsa Vergonha Cheguei onde eu cheguei E eu falar Cara Que eu estou disputando A final de mundial E perdi Pô Foi o dia mais triste Da minha vida Seria uma ingratidão Com Deus Né Então assim Posso falar Cara Que sensação ruim Cara Que vão Podiam ter ganho Mas cara Que alegria De eu ter disputado isso Porque é lá na frente Que eu vou entender A benção Que isso foi na minha vida Maravilhoso Porra A última pergunta Do Storycast é Existe uma frase Que você colocaria Numa camisa Que pudesse impactar As pessoas Que gostam de você Que te seguem E que acreditam No que você diz Que Enfim Existe Isso aí Foi difícil Existe É sempre a última pergunta Né Iberê Já fui falar de tudo Já foram filósofos Já foram gaiatos Já foram Clichês Já foram normais E se não tiver Fica à vontade Não acredito nisso Fica tranquilo doutor Cara É O que eu acredito É o seguinte Né Que eu aprendi Isso na minha cabeça Hoje Né Então vou dizer Que pra mim Todo mundo me pergunta Né Fala Pô Como você falou Qual é a fórmula Da felicidade As pessoas que Uma mensagem Que quer botar Pique de sexo Pode ser triste também Pode ser Uma coisa que você acredite O que eu falo Isso eu acredito Né Hoje muito E assim Isso mudou minha vida Né Que eu falo pras pessoas Cara A fórmula pra felicidade Eu não tenho Porque cada um tem a sua Agora Pra infelicidade Eu tenho Que é você querer Agradar todo mundo Então é essa Então hoje Né Sem sombra de dúvida Foi um aprendizado meu Porque você vai Ele tomando na cabeça Com coisa E assim Isso no início Me impactava Que eu falava Cara Eu falo Tem coisa assim Que não adianta Né Porque se eu quiser Agradar todo mundo Ou aquela pessoa Que não sabe dizer não Eu falo Pô O cara que não sabe dizer não Em algum momento Você vai dizer sim Pra dois pontos Vai se queimar É melhor tu falar ou não Porque tipo Em algum momento Né Não tem como Né Então assim Eu falo Cara O segredo da felicidade Não sei Agora Da infelicidade É que ele ia ganhar todo mundo Porque isso é impossível Nem Jesus conseguiu Né Então se Jesus não conseguiu Imagina aí Pelo amor de Deus Que bom que ele falou assim Pra gente Galera Muito obrigado Por ter vocês Conosco Em volta da nossa fogueira Mais um pouquinho Ouvindo essa história Muito foda Enfim Espero que Vocês tenham se impactado Tanto quanto nós Porque eu fiquei feliz demais Com tudo que o doutor Falou pra gente Doutor Rede social Curso Eu sei que tem no Hotmart É Hotmart Não Já saiu do Hotmart Tá onde agora Fala aí Fala pra mim O que que você tem Como é que você conta A rede social Como é que minha rede social No Instagram É Doutor Tanuri D-R Tanuri T-A-N-N-U-R-E Acho que do Facebook É a mesma coisa Não sei Eu não tenho Mas acho Doutor Tanuri vai Não tem Twitter Não tem nada disso Por incrível que pareça Tudo meu de rede social E orgânico Então é algo que Eu tenho um curso online De formação em medicina Do esporte Quem acompanha nas redes Vai ter as informações É uma realidade Por incrível que pareça Essa é outra coisa Que eu vou falar Que todo mundo Acho inverso Nunca te vejo Tudo que eu tenho É orgânico Porque a gente trabalha Em algo público Que isso é Completamente tosado Que as pessoas Desestimulam Que você hoje Fica ali com medo Qualquer coisa Que você vai colocar As pessoas podem julgar E podem pegar um negócio Então Eu falo O legal de rede social Era tu poder ser espontâneo Você poder falar Eu vivo em algo Que é público Que eu já não posso Entendeu? Então Se tolir ali também É uma merda Então são coisas Que infelizmente São assim Preços Que a gente tem que pagar As pessoas tem que entender Porque aí eu sei que Tem ali Quasei cinquenta mil pessoas Seguindo Um monte de repórter Um monte de Esperando falar alguma coisa Então muitas das vezes Eu abdico Todo mundo fala Além de dar muita coisa fora Muitas coisas Eu abdico de coisas fora Porque o meu foco É o Flamengo Minha prioridade é o Flamengo Tudo que possa Me prejudicar lá Ou prejudicar o clube Eu abro mão Isso aí Então o dia que eu sair do clube Que vai acontecer certamente Ou até assim Imagino quando E aí eu vou ter Tipo Focar um pouco mais Nesses projetos Fora sem sombra de dúvida Que eu gosto muito De educação continuada Como você A gente estava conversando De outro colega Não vou citar o nome Que eu falei Que são experiências vividas Eu acho muito legal Eu poder compartilhar O que eu vivi As dificuldades Do que eu encontro hoje Do cenário De mercado Dentro dessa área E isso assim Sinceramente Eu gosto muito também E aí galera Viram né Vai ter curso doutor É só Esperar um pouquinho Iberê Arroba Carlos Iberê Bora Patrick Faz teu comercial Arroba conteúdo visual Ou Patrick Liberato Eu AçãoPaiva.bm Não é de Vila Bimosa Fernando.04 Santos No Instagram FVLL No Twitter Storycast Onde você colocar S-T-O-R-I-C-A-S-T Storycast Muito obrigado Por tê-los conosco Em volta da nossa fogueira Valeu Obrigado Tanuri Obrigado Caraca Brother Obrigado Vambora